12 de junho de 2023, Santo André, São Paulo. No dia dos namorados, as ex-amantes Carina Ramos e Ana Flávia Gonçalves voltariam a ficar frente a frente em um dos júris mais aguardados e também mais adiados dos últimos anos. Junto com elas estariam Guilherme, Juliano e Jonathan, que participaram da trama orquestrada pelo casal para roubar e matar a família de Ana Flávia. Mas nem tudo ocorreu como se esperava no julgamento. Do veredito ao desmembramento de júri, entenda como foram os dois dias no tribunal. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. E também não esquece de comentar. Eu esqueci, estou o tempo inteiro deixando isso de fora, mas é esse engajamento que faz o canal acontecer. Graças a você que a gente está aqui fazendo conteúdo que a gente gosta de fazer para você e você gosta de assistir e tudo mais. E também, agora, olha que bonitinho, a gente tem a loja do canal. Eu estou com pouca coisa aqui, eu deixo aqui dizendo para o Eduardo e para o Rodrigo que não me mandaram nada para poder mostrar, mas eu tenho aqui, tem o caderno, tem caneca, está vendo? Tem umas canecas ali, o posto da Odete também está vendo, está tudo à venda para você poder levar a Odete, você também para casa. É lojabetorribeiro.com.br e também tem o WhatsApp para vendas internacionais, mas vamos seguir depois do Merchan para um assunto que urgiu esta semana, que foi o caso do Família Gonçalves. Se você não conhece direito a história, eu te convido a assistir ao caso comentado que eu fiz aqui no canal, tá? Está aqui, eu vou botar meio que aqui ou aqui em algum lugar para você poder ver, onde eu explico toda a história. A história é uma história bem complexa, onde uma família, o Romoyuki, a Flaviana e o Juan foram mortos, tendo uma das pessoas ali dentro da sua casa, sua própria filha, filha do Romoyuki, da Flaviana e irmã de Juan, Ana Flávia, junto com a sua então namorada Karina, que trouxeram mais três amiguinhos para esse crime tão desnecessário e tão idiota e tão cruel. Contado esse pouquinho aqui para você, se você já conhece, vamos seguir para agora para o julgamento que finalmente tivemos, a primeira fase agora realizada no dia 12 de junho de 2023. Esse julgamento foi adiado inúmeras e inúmeras vezes, eu já perdi a conta, mas acho que foram cinco. Mas 12 de junho tivemos o primeiro momento. Claro que não foi aquele grande momento, porque duas das pessoas que participaram, o Juliano e o Jonathan, primos de Karina, eles resolveram abrir mão de sua defesa no dia do júri. E isso fez com que o juiz desmembrasse aquele julgamento, que seria um dos cinco, passou a ser apenas de três. Da Karina, da Ana Flávia, as duas grandes protagonistas da história, e do Guilherme, que era um vizinho da Karina, que também foi lá participar desse... Seria só um assalto. Para ele, todo mundo quer só um assalto, ninguém quer o homicídio. A gente vai entender melhor durante o caso comentado, porque aqui não foi só um assalto, mas também aqui durante as entrevistas que eu fiz. É lógico que a gente vai entrar também ali naquele momento terrível que aconteceu em janeiro de 2020. Dia 27 de janeiro de 2020, dia de aniversário de casamento de Flaviana e Romoyuki, os três são mortos de maneira brutal e bestial. Por que não usar essa palavra? O julgamento chegou. Eu aqui vou trazer duas entrevistas. Uma com o doutor Leonardo, que é o advogado, o principal advogado de defesa, dessa primeira fase do julgamento, porque ele é o advogado da Ana Flávia e do Guilherme. Eu não conversei ainda com os advogados da Karina, fica aqui o convite, se alguém quiser falar por ela, o canal está aberto a ouvir. Mas, como você tinha três pessoas sendo julgadas, eu conversei com o advogado dos dois, e principalmente do advogado da filha, da Suzane von Ristoffen da vez, que a Ana Flávia é sempre comparada com a Suzane von Ristoffen, por motivos óbvios, claro, só que a chamada de Suzane von Ristoffen do ABC, uma vez que esse crime aconteceu em Santo André, aqui no ABC paulista. Doutor Leonardo é o advogado de Ana Flávia e Guilherme. Eu também converso com a doutora Solange Beretta, que é a nossa consultora jurídica fantástica aqui no canal, promotora aposentada pelo Estado de São Paulo, que vai trazer uma análise rápida, mais ou menos, porque a gente engata numa conversa, a gente não larga, sobre, principalmente, o que aconteceu via a ata do juiz, sobre as penas aplicadas, e tudo mais que veio a ter. Porque dentro desse julgamento, não só confusões existiram, mas também surpresas, como, por exemplo, a Ana Flávia foi inocentada pela morte do irmão, mas foi apontada pelos jurados como autora também da morte da mãe e do pai. É possível? Três mortes interligadas? Como que ela pode ser libertada por uma e condenada por duas? O que fez a pena dela diminuir são penas aos meus olhos altíssimas, mas que deveriam ser ainda mais. Isso quem vai explicar melhor a Solange Beretta. E eu vou fazer uma breve interrupção, porque é um assunto importante. Fica aqui, logo de cara, nosso abraço para a dona Vera, que, no meio de todo o julgamento de sua família, ainda teve a triste notícia que seu marido foi encontrado sem vida. Eu vou colocar as duas entrevistas na íntegra, para que você possa ver tudo o que aconteceu pelos olhos da defesa da Ana Flávia e do Guilherme, pelo doutor Leonardo, e depois pela análise, sempre fantástica, da doutora Solange Beretta. O vídeo vai ficar longo, porque as entrevistas foram longas, mas quem gosta de crime, gosta de crime em todos os minutos. Então, segue comigo até o final para a gente poder ver. Vamos começar, primeiro, pela defesa. Quem fala primeiro é o doutor Leonardo, que é o advogado de Ana Flávia e Guilherme. Vamos entender como é que foi esse júri, esse julgamento, com tantas coisas estranhas acontecendo. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença. O senhor trabalhou e trabalha num caso icônico, que é o da família Gonçalves. Há muito tempo a gente já conversa, já se conhece. Muito obrigado por estar pela primeira vez ao vivo aqui no estúdio. Logo que o canal começou, você já estava lá me dando entrevista por Zoom, e eu fico muito feliz de ter você aqui no estúdio para a gente conversar sobre, finalmente, a primeira fase do julgamento aconteceu. Uma pequena parte já aconteceu. Uma pequena parte bem importante. Eu digo que, assim, os grandes protagonistas dessa história, os dois nomes conhecidos, eles acabaram tendo as suas pernas. Vamos discutir aqui se são justas, se não são, o que vai acontecer. Mas, para isso, eu queria entrar no julgamento, porque o caso, família Gonçalves, a gente já conhece bem. Falando do julgamento, a gente vai falar de novo sobre o caso. Como foi o julgamento? Como foi o começo? Eu vi que foi um julgamento um pouco confuso no começo. Primeiro dia, principalmente. Primeiramente, agradecer o convite. Sempre um prazer. Estar aqui fisicamente. Muito lindo o seu estúdio. Obrigado. E o julgamento era esperado para três a quatro dias, estando cinco réus. Não tendo, Juliano e Jonathan, que não era esperado, apesar do burburinho que a gente sabia de dentro do presídio, mas não tínhamos conhecimento se de fato aconteceria, acreditou-se que, mesmo assim, perduraria por uns três dias. O que a gente não esperava também? De que a defesa da Karina abrisse mão de todas as testemunhas deles e de que a promotoria somente quisesse ouvir o delegado. Após o depoimento do delegado, a promotoria abriu mão de todo o restante de testemunhas deles. Isso a gente não esperaria, mas isso fez com que o júri fosse muito mais rápido. É, eu estava no programa, porque começou no dia 12 de junho, dia das namoradas, às vezes namoradas se encontraram. Exato. Karina e Ana Flávia. E eu mesmo estava me programando para ir com o Ulisses Câmbio, a gente ia lá para quinta-feira, eu estava torcendo para ir para sexta. Hoje é quinta, a gente está gravando hoje, 12, 13, 14, 15, dia 15. Eu estava programando, na verdade, ou ir ontem quarta-feira ou ir na sexta-feira. De repente, tudo acaba terça. Vocês também abriram mão de testemunhas? Você abriram que testemunhas que vão falar que vocês abriram mão? A defesa da Ana Flávia e do Guilherme não abriu mão de nenhuma. Nenhuma. Não abriu mão de nenhuma. Todas as testemunhas que a gente arrolou no processo, que é a defesa do Guilherme e da Ana Flávia, capitaneada por mim, todas as que nós arrolamos são necessárias. Não tem por que eu arrolar alguém para esticar o júri. É porque eu queria ouvir, então todas as que eu quis ouvir, eu ouvi. As principais. Falando de Ana Flávia e Guilherme, quais foram as testemunhas que você arrolou? As chaves, as chaves que a gente não abria mão, porque elas foram localizadas e era determinação tanto da defesa quanto de interesse público de que a verdade foi revelada. Dona Vera Lúcia, a avó da Ana Flávia, o delegado, principalmente, que ele capitaneou toda a investigação, e Ana Lúcia, que foi uma funcionária de um quiosque da Flaviana do Romoyuki, que trabalhou também juntamente com a Ana Flávia e conhecia o relacionamento entre Ana Flávia e Karina. Então, eram as três testemunhas chaves para a gente e fizemos questão de ouvir. Da Ana Flávia. Da Ana Flávia. E do Guilherme. Idem. O delegado bateria para ele também. Sim. Porque a Dona Vera foi tanto por um lado pelo outro ou vocês que pediram o testemunho dela? Mesmo sendo arrolada pela acusação, eles abriram mão. Eu insisti. Aí você manteve. Eu insisti. Tá, tá bom. O que o delegado trouxe de elementos que foram importantes para a sua defesa para a Ana Flávia e para o Guilherme? Foi um depoimento extenso. Eu entrevistei o Dr. Ronald há muito tempo e eu me lembro que é um casão que ele esteve muito dentro. Os investigadores não precisaram depor. Não. Que o Rodrigo e a Tainá também foram super importantes. Estavam lá. E ele trouxe o que de elementos novos? Ou coisas que você conseguiu apontar? Ele foi minuciosamente categórico do início ao fim. Karina capitaneou tudo. Karina foi quem? Foi a cabeça de tudo. E ele deixou muito claro todas as provas de pesquisas de celulares. Celular da Karina. Todas as provas. Quem é que mais falou com ele? Karina. Quem mais falou com ele? Ronald. Ronald. O delegado. Exato. E em certo momento ele falou eu vi que a Ana Flávia não queria se abrir então eu investir nesse relacionamento com a Karina pra eu poder fazer esse ganho esse jogo com ela. Em certo momento ele falou que ele chamou ela pra tomar cerveja. Em certo momento ele falou que ela chamou ele pra homogia. Em certo momento ele falou que na carceragem ele chorou com ela. A Karina disse que chamou o delegado que a Karina teria convidado o delegado pra tomar cerveja? Exato. A Karina convidou o delegado para uma suruba? Exato. E o que aconteceu na carceragem? Na carceragem o Ronald doutor Ronald delegado a quem eu tenho muita estima viramos amigos por causa do caso. O doutor Ronald tem inclusive um caso interessantíssimo no canal que é o do golpista do Tinder brasileiro que eu já entrevistei também pra esse caso eu gosto muito ele é um delegado muito que gosta muito do que faz. Ele é muito técnico muito técnico e ele falou eu cheguei até a chorar com a Karina na carceragem e todo depoimento Chorar por quê? Chorar. A última questão que fiz pra ele foi esse engodo de você criar um vínculo baseado em mentiras com o investigado que na época eram investigados ainda não eram denunciados é normal da polícia? É normal você mentir pro réu falar que vai ajudar que vai tomar cerveja chorar com ele sabe isso é comum? Ele deu uma um salto pra trás quando eu fiz essa pergunta foi a última que eu fiz foi pra deixar na cabeça dos jurados peraí se o delegado que é quem tá buscando a verdade em tese mente por que que eu tenho que acreditar em tudo do que estão apontando? O delegado mente ou o delegado é manipulado? O que você quis dizer com isso? Manipulado ou manipulador é isso que a gente tinha que deixar muito claro todos ali foi um dos meus questionamentos pros jurados na minha sustentação oral não é porque é funcionário público que ele só fala a verdade não é porque é funcionário público que ele não vai deixar as suas questões pessoais os seus interesses de lado a gente não pode ser leviano de achar que todo mundo que trabalha no processo não vai escolher um lado ao contrário todo mundo tem um lado todo mundo tem uma verdade todo mundo quer exteriorizar essa vontade que tem mesmo que não perceba mesmo que não perceba e o depoimento do Ronald por todo ele durou mais ou menos duas horas ou duas horas e meia não me lembro agora ao certo mas foi repleto de eu acho eu acredito eu suponho acreditamos como é que a gente pode condenar alguém com eu acho eu acredito é um funcionário público ok mas a palavra dele não é final então você está me dizendo que a investigação apesar de apontar a Karina como a autora intelectual pelo menos de tudo poderia não ser é isso você não estava defendendo a Karina mas é o que ele estava fazendo o que eu estou tentando bater tanto no processo e tentando explicar aqui é de que a investigação não sabe tudo não sabe tudo tanto que desde o início todos falaram Guilherme não foi até a queima dos corpos Guilherme não sabia da queima dos corpos e ele foi denunciado pela ocultação do cadáver ele foi condenado também por ocultação? sim ele foi condenado pela ocultação de cadáver é totalmente contraditório ele não foi ele não tinha o conhecimento todos falaram Ana Flávia Karina próprio Guilherme Juliano e Jonathan qual é a justificativa? porque para 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 a acusação a acusação dizia o que? que eles já foram para casa pensando em 100% do caminho em todo plano então se é real o que a acusação diz ele saberia o que ia acontecer com os corpos mas como é que se vai preparado para matar e ocultar sem gasolina sem gasolina sem comprar vão comprar as pressas vão matar com o que? impossível que ninguém que planeje em matar mas que não pensem como irão fazer chega lá e se não tivesse água sanitária na casa? como é que vai fazer? mas eles foram antes com o carro a menina lá Ana Flávia foi ao longo do dia da morte ela entra e sai do condomínio várias vezes para buscar perfume tudo bem para buscar perfume mas ela não poderia ter dado uma olhada na dispensa para saber se tem água sanitária se está tudo em dia do que eles precisavam eu acho que é muito leviando a gente pensar que eles queriam realmente matar com água sanitária água sanitária para que? alguém explica o que foi usado para que foi usada a água sanitária? por ser um agente químico isso foi levantado no tribunal do júri quem poderia ter o conhecimento de usar essa água sanitária na tentativa de uma sufocação ou para deixar inconsciente? exato quem seria? a única pessoa que tinha um curso ali semelhante ou de cuidados com saúde era a Karina que ela tem que curso? isso foi levantado de enfermagem se não me engano isso foi levantado então a gente tem que saber ali o que a gente sabe o que a gente supõe água sanitária não poderia ter sido levado por eles por quê? não foi levado mas como que a gente sabe? todos eles falaram sabe também eles falaram que também muita gente fala ali que não matou e matou mas é por isso mesmo tem gente ali que já assumiu que matou porque acharam alguma nota fiscal de supermercado mostrando que quem comprou tinha sido o Romoyuki nada eu sempre contei dessa água sanitária o que era para ser usado para quê? nunca nem foi tentado descobrir e se a água sanitária teria sido levada ou não por eles eles dizem que não que já estava na casa é isso? exato existe uma pesquisa anselária da Karina isso para exemplificar que essa investigação não foi completa não foi perfeita quem trabalha no caso sabe todas as lacunas que ela existe agora existe uma pesquisa anselária da Karina sobre uma metragem de piso eu vi no Facebook exato ela está conversando ela conversa com uma loja pelo Facebook eu tenho uma imagem claríssima não é possível que eu esteja errado mas é o Facebook que ela passa a metragem dos quartos dos dois quartos isso de 22 de janeiro 5 dias a data está em 22 de janeiro Karina disse no júri que não é que não é desse ano porque ali não tem o ano ali só tem a data 22 de janeiro mas não tem o ano só tem dia e mês ela disse que não é daquele ano que é de uns 6 meses anteriores e ela disse que é da reforma da casa dela eu indaguei o delegado para a gente não ter dúvida o senhor foi na casa na casa da onde morava na Flávia e Karina com os 3 filhos da Karina não fui como é que você pode ter certeza não, essa pesquisa não é da casa dela o senhor foi lá não, não fui ele não soube me explicar como era a casa delas tudo bem é, não isso é estranho eu ia perguntar porque a metragem é exatamente dos quartos da casa do Romoyuk e da Flávia ninguém mediu é que me falaram que era exatamente ninguém mediu agora o Facebook te dá o ano não tem o ano perícia mas não tem o ano nesse print nessa foto eu vi esse print não tem o ano no print e não dá para pedir perícia de novo para mostrar se esse negócio foi feito em 2020 ou 2019 sim mas aí é interesse da defesa da Karina ah, eles que peçam eles que peçam e eles não indagaram sobre isso inclusive não indagaram sobre muita coisa que que você indagaria com certeza bom, mas daí eu sempre nunca gosto de botar o advogado de porque casos com muitas pessoas as pessoas têm a sensação de que é um advogado só para todo mundo às vezes até acontece sim mas eu mas como eu fiz com o advogado da Flor de Lis eu fiz umas perguntas sobre a Simone eu acho que a Simone até era dele sobre um outro filho sobre o Flávio e ele me explica daí eu falei mas o Flávio desculpa o senhor não é o advogado do Flávio eu falei eu não sou eu fico sem eu falei não então tem razão no seu caso eu não posso entrar na história da Karina você deveria ter feito ou não porque não é o seu papel mas é algo que a defesa poderia ter pedido com certeza com certeza existem várias coisas ali que eu se fosse defensor da Karina pediria indagaria enfim mas como você disse eu não sou o defensor da Karina é a mesma coisa da Ana Flávia eu não era o defensor da Ana Flávia eu não tinha a ótica do processo pela Ana Flávia eu lembro eu tinha pelo Guilherme quando eu assumi a defesa da Ana Flávia eu tive que reler o processo já eram 6 mil folhas pelos olhos dela exatamente eu lembro você me explicou isso eu entendi eu achei muito justo não teve nenhum impedimento da acusação de permitir esse desmembramento naquela época de falar não eu entendo é a defesa nova da Ana Flávia ele tem que olhar o processo inteiro e é um processo extenso é apenas para as pessoas entenderem que é o seguinte esse julgamento foi adiado algumas vezes 5 vezes 5 vezes a primeira eu já não lembro direito o que foi a segunda vez foi que a Ana Flávia troca de advogado e coloca eu te chamo de você porque a gente por favor coloca você como advogado dela eu estava inclusive naquele dia e aí você pede porque você não você era advogado do Guilherme exato daí você pede para análise aí teve uma outra um outro adiamento em novembro que eu já também porque foi desmembrado e daí pediram para remembrar faltaram testemunhas algumas vezes primeira vez faltou testemunha acho que era a avó do menino exato a segunda vez foi a Ana Flávia que muda de advogado você pede e é desmembrado o júri em dois quando chega em setembro você vai me corrigir se é agosto ou setembro faltam testemunhas e vocês pedem para reunificar em novembro exato porque o advogado da Karina dessa vez juntou um atestado e revogou o subestabelecimento de todos os outros advogados que estavam com ele isso aí chegou em novembro você pediu gaslight exato ou seja a análise para ver se a Ana Flávia estava a época do crime mentalmente sendo manipulada pela Karina correto? exato saiu agora o resultado do gaslight também e o que aconteceu com o gaslight da Ana Flávia? o resultado para mim esse exame foi feito desculpa a palavra mas de modo muito porco tá não foi o perito quando chegou para fazer essa entrevista que é basicamente uma entrevista com a reeducanda com a Ana Flávia ele a primeira coisa eu não sei qual é seu nome não sei qual é seu processo me explica o que você está fazendo aqui como é que um perito que tem que ser extremamente técnico não conhece do processo não sabe quais perguntas vão fazer inclusive o doutor Lucas que foi o juiz que presidiu ele me permitiu que acompanhasse o que não é rotineiro é muito raro porque se ela fosse considerada inimputável eu me tornaria como ela não tem família sobrevivente responsável por cuidar dela então eu falei para ele se eu sou esse responsável temporariamente mesmo que temporariamente eu quero estar presente eu quero ver como é que é feito esse exame como vai ser feito com qual cuidado e aí ele me permitiu sem problema algum e quando o perito começou a fazer essas perguntas ele olhou para mim e falou doutor qual é a tese da defesa mesmo eu olhei para a Ana Flávia não posso falar no exame durante o exame foi feito o exame do jeito dele não posso abrir a boca foi feito do jeito dele após o fim eu falei Ana Flávia eu tenho certeza que isso daí não vai dar em nada porque o meu interesse o meu estudo que eu juntei no processo com toda a teoria inclusive você foi um dos poucos que leu e sabia até de que filme eu estava me referindo por ele não foi nem estudado ele nem sabia o que era gaslighting mesmo sendo um tema conhecido pela USP pelo CNJ atual um tema extremamente atual atual e novo atual é o seguinte a gente está discutindo algo que sempre existiu mas agora com nome com vendo aquilo como uma forma e um caso famoso exato num caso famoso o perito não sabia quem era Ana Flávia imagina se fosse um caso desconhecido exatamente e eu falei para a Ana Flávia dependendo do resultado eu vou empugnar e ela ali no momento ok faz o que tem que fazer quando saiu esse resultado já poucos dias do júri marquei uma conversa com a Ana Flávia conversei com ela e falei eu vou empugnar porque esse laudo é extremamente falho extremamente incompleto e ela falou doutor eu não li o laudo eu não tenho direito a ler o laudo eles não me fornecem o doutor está falando mas eu não aguento mais a incerteza do meu dia de amanhã eu não sei quanto tempo eu tenho que ficar presa se é um ano se é dez anos se é cem anos eu não aguento mais eu não durmo já vai ser o sexto júri eu quero ir para o júri existem coisas existem tecnicidades que a defesa tem que se sobrepor como foi o que aconteceu no júri que a gente vai explicar quando eu proibir ela de responder perguntas da Karine da acusação mas existem momentos em que eu acredito que a nossa cliente que ela é minha cliente eu sou funcionário dela naquele momento que ela tem direito à escolha e ela falou eu quero ir à júri e expliquei todos os prós e contras e ela falou eu quero ir para a júri então nesse momento eu abri mão de um direito que a defesa tinha que ela tinha para a gente poder ir para a júri que foi a escolha dela respeitei mesmo não concordando mas respeitei achei que naquele momento ela tinha esse direito de escolha mesmo eu tendo certeza de que ela estava em gaslight ou seja ela foi dada como imputável imputável tanto que ela vai ao júri ao julgamento você usou você falou sobre isso durante o o júri você falou sobre essa tese do gaslight durante o agora durante a audiência eu pincelei sobre o júri só que eu não poderia utilizar de como foi feito porque senão eu teria testemunhado eu estaria dando a minha opinião ali no júri mas eu pincelei sobre o nosso pedido e como foi até porque a acusação utilizou desse laudo e até a defesa da Karina se utilizou desse laudo a defesa da Karina só entrando nessa parte eu soube que o Ronald também o delegado conta que ela teria proposto entregar o Juliano e pedido para a polícia matar o Juliano exatamente a Karina o Ronald conta eu nunca tinha ouvido isso está gravado não eu estou dizendo eu nunca tinha ouvido na minha entrevista que eu fiz com ele ele não me contou isso você também só ficou sabendo lá sim exatamente por isso que eu digo é uma investigação que é um processo que já dura 3 anos que mesmo assim não está completo tem coisas que ficamos sabendo no júri essa pra mim foi uma informação exatamente o doutor Ronald falou a Karina falou eu te dou quem matou eu falo onde é que ele está que é o Juliano só que em acordo você mata ele porque a gente tem medo dele foi aí que o Ronald também contou que não tudo bem a gente vai ver só que tem que ver se ele anda armado se ele anda armado e reagir é uma coisa mas que lacuna é essa que a gente não tinha conhecimento e soltam essa bomba ok mas tem que deixar muito claro Karina propôs isso para o delegado Ronald o doutor Ronald foi específico Karina me propôs isso Ana Flávia mal falou comigo durante toda a investigação quem falou comigo quem tomou a frente quem levantou a mão e falou eu vou falar eu quero falar com o doutor quem chorou comigo quem me chamou para tomar cerveja quem propôs uma orgia sempre Karina sempre Karina ele deixa muito claro de que Karina sempre foi a manipuladora Karina sempre foi a voz ativa Karina sempre e Ana Flávia Ana Flávia pedia para ficar presa com a Karina Ana Flávia só chorava quando eu conheci Ana Flávia e Karina Ana Flávia estava deitada no colo da Karina Karina quem vê as posições de Ana Flávia e Karina no júri é muito claro de quem manda e quem não manda a Vera Lúcia falou a voz da Ana Flávia eu perguntei dona Vera Lúcia o que a senhora acha desse relacionamento Karina era um sargentão ela foi com essas palavras Karina era um sargentão ela mandava autoritária perguntei também se Karina não estivesse na vida de Ana Flávia o que a senhora teria acontecido o que a senhora acha que teria acontecido minha família estaria viva ela coloca ela deixa isso claro claro o testemunho da dona Vera Lúcia foi crucial para a defesa da Ana Flávia e para realização da verdade no júri para trazer à tona toda a verdade porque é uma opinião de quem estava adentro quem estava internamente na família quem fazia parte do dia a dia mesmo morando em extrema em Minas Gerais ela vinha a cada 15 dias ela foi muito específica no júri eu vinha a cada 15 dias eu falava direto com eles no dia da morte minutos antes de eles entrarem na casa ela estava falando por FaceTime com o Romoyuki tem a entrevista da dona Vera tem aqui no canal também onde ela fala fala inclusive das outras namoradas da Ana Flávia o quanto a Ana Flávia sumia também porque a outra namorada meio que dava uma sumida com ela então ela conta isso ela fala isso dessa característica tanto que a Karina que pegou a pena maior exato mais do que a FI e se você olhar geralmente é muito colocado quando você tem quem é que vai ganhar de fato o dinheiro da herança essa pessoa geralmente colocada como a que mais pega penas pelo menos exatamente Suzane Von Stoff é um exemplo tem outros casos que agora não vem à cabeça mas que geralmente a pessoa que seria realmente aquela que herdaria a morte da pessoa ela ser e por ser ascendente ou descendente vai ganhar mais ainda tem uma uma punição maior porque está interna na família aí então o delegado o que foi importante para a defesa da Ana Flávia e do Guilherme é que ele coloca a Karina como a autora real de tudo como a real manipuladora inclusive da morte dos três exatamente que é aquela história do Juliano e do Jonathan que teriam segurado os corpos que ela amarrou com fio de celular aquelas coisas todas o que se pressupõe o que se pressupõe na investigação pelo doutor Ronald Karina planejou os homicídios e aí outra outra presunção dele é de que Ana Flávia sabia mas apenas porque elas tinham um relacionamento não há provas de que ela sabia para Ana Flávia seria o que? só um roubo para Ana Flávia seria só um roubo é o que a tese da defesa bate e só é difícil usar essa palavra porque se já roubar pai e mãe é uma coisa pesada a Ana Flávia ela não teria ideia de que a Karina faria tudo isso ela não conhecia a mulher com quem ela vivia Ana Flávia não tinha acesso nem ao dinheiro dela Karina falou eu retinha os cartões da Ana Flávia eu mandava nas contas dela Karina falou isso no júri? falou isso no júri ela falou o delegado falou o doutor Ronald falou Karina ela era tão autoritária que ela retinha as finanças de Ana Flávia ela possuía todos os cartões Karina por sua vez disse mas é porque Ana Flávia bebia muito ah mas é porque Ana Flávia era viciada em drogas quais drogas? pra se viciar maconha eu falei isso ela usava junto exatamente exatamente então é pra mim uma explicação muito infundada ah porque ela era viciada em drogas com a droga maconha a Karina chega a conseguir o carro da Ana Flávia pra ela exatamente o gol joga na cara do Romoyuki que ó palio aqui ó é meu agora rindo e fala pro pai ó agora com papelzinho e tá no processo tem inclusive o documento o nome e tudo mais então o delegado traz muito forte que a que a Karina seria a organizadora a cabeça e os outros seriam braços mas não na morte na morte a Karina que teria matado Karina e os dois irmãos os dois irmãos seguram exato lógico se você segurou você ajudou mas quem quem tem o poder do sim ou não o que que a gente tem que deixar e falar eu vou até o fim ou não era a Karina exato o que que a gente tem que deixar muito claro aí fomos para um crime qual crime fomos em qual crime tínhamos conhecimento quais crimes vamos simular um roubo vamos segurá-los amarrá-los vamos matá-los vamos qual que era o combinado o combinado que Ana Flávia e Guilherme sabiam era um roubo tanto que eles ficam no andar de baixo se você vai participar do homicídio você não quer ter a certeza de que tudo vai dar certo não sei te responder porque eu nunca nem nunca nem cogitei não eu já escrevi ficção sobre isso é diferente quando você entra na cabeça do bandido é que aí a gente teria que entrar numa coisa assim tudo bem vamos dizer que eles realmente a Ana Flávia e o menino lá o Guilherme não soubesse né o Juliano o Jonathan sabiam pelo menos no momento que o que ia existir porque eles estavam lá em cima e participaram eu vou eu vou entrar que assim realmente a Ana Flávia e o Guilherme estavam lá embaixo eu falo isso até no comentário que eu fiz e os três estavam lá em cima doutor é uma casa que é o tamanho desse estúdio aqui que não é grande se o Saulo ali resolver pegar e enforcar agora Roberta eu não preciso nem estar olhando eu vou ouvir porque eles tem eles apanharam muito eles tiveram coisas a Karina grita e fala segura os dois lá embaixo ouviram e sabiam que naquele momento o que estava acontecendo ali em cima será que ouviram porque eles foram amordaçados e vendados tudo bem mas tem um barulho do corpo você coloca um corpo em cima do outro mas como é que você sabe se está sendo morto ou se estão apanhando para liberar a senha do cofre para falar se tem dinheiro a agressão do homicídio são crimes muito diferentes ela sabia que eles iam bater nos pais não sei mas isso ela viu ela disse que não ela disse que o acordo era sem violência tá ela tudo bem ela é manipulada pela menina pela Karina pela Karina pela aquela mulher o Guilherme ele não era manipulado ele não olhou e falou peraí isso daqui está indo longe demais eu vou embora o Guilherme entrava e saia da casa ele tirava a TV e colocava no palio fechava a porta abria a porta pegava os carrinhos e colocava no palio a escada é aqui o quarto é ali você vê a casa é extremamente pequena não é uma mansão como o Guilherme falou o Guilherme disse nossa era um conjunto de luxo não é o castelo de Buckingham gente não é pequeniníssima a casa tem novos acho que tem 80 metros que se junta a tudo até a lavanderia lá fora então assim o barulho é muito fácil de ouvir sim mas imagina a tensão que os cinco estão é difícil de você prestar atenção em cada coisa tudo bem mas eles estão ligados estão ligados para ver se não tem gente chegando se eles estivessem realmente ligados eles tinham planejado isso de fato como é que você vai roubar alguém sem uma arma de verdade a Karina foi para matar a Karina se ela não foi para matar a ideia a ideia de matar foi dela que é o que o Juliano ou o Jonathan fala no depoimento que a Karina fala agora vai ter que matar se a ideia fosse realmente matar teriam ido mais preparados Juliano e Jonathan falam Karina eu e Juliano Juliano, Joana e Karina fizemos as mortes cometemos os homicídios eles são enfáticos nisso Karina não assume mas Juliano e Jonathan colocam Karina e colocam os três nessa cena se eles fossem preparados se eles fossem preparados para matar eles teriam ido mais preparados não foram entendi teriam levado a corda para enfocar teriam levado a faca para matar se fosse para matar não teriam entrado de máscara vai ser o último rosto o que os três que os três iriam ver para que eles vão de máscara como que a gente garante que eles estavam de máscara eles? falam todos eles falam que entraram de máscara mas tudo bem tem horas que o que eles falam vale tem horas que eles falam não vale daí não dá a gente pode também chegar na conclusão de que eles não entraram de máscara mas para que você assumiria que você que você matou para não dar a sensação de que eu fui lá para matar não mudaria a pena não mudaria muita não não tem uma é que eu brinco que hoje em dia está todo mundo aceitando ocultação de cadáver não está acertando homicídio porque acho que os canais como esse daqui estão mostrando muito que a ocultação a pena é pequena então assim eu ocultei mas não matei como foi o caso do Jefferson Machado agora do ator que aliás todo mundo assume que enterrou mas não assume que enforcou então é que esganou então é uma coisa muito interessante porque às vezes você pode ter alguma informação o que eu quero dizer é o seguinte a própria máscara eu posso acreditar neles ou posso duvidar deles porque a gente não tem mas na dúvida então você não pode imputar não, na dúvida para o réu então se eu estou na dúvida se eles foram de máscara ou não eu também não posso colocar a dúvida se os cinco mataram ou não então na dúvida eu preciso ver a dúvida a favor do réu eu não posso na dúvida condenar e ali você estava defendendo o Ana Flávia e o Guilherme para garantir que eles não participaram das mortes que eles não sabiam das mortes e que eles não sabiam nem que eles estavam morrendo exato descobriram agora por exemplo o Guilherme não sabe que eles botaram fogo mas o Guilherme viu os corpos descendo e entrando no carro mas não ajudou a carregar foi aí que ele falou estou indo embora não concordo estou indo embora mas levou a TV é uma coisa assim sabe o que eu digo eu posso não ter ido com os corpos até o lugar e posto fogo mas eu sei o que ia acontecer não sei como não sei onde não sei como eles iam fazer mas que três três pessoas desceram que não devem ter descido de maneira gostosa foram arrastando aqueles corpos ninguém vai até porque o Rubio que era uma pessoa grande não tiveram respeito durante o vivo vai ter respeito morto vai puxar o corpo descendo a escada então assim no quesito assassinato vamos dizer que o Guilherme e a Ana Flávia não soubessem só descobriram naquele momento quando elas viram a Karina sai e fala haha ela quer dar uns gritos segundo me falaram e aí descem com os corpos nessa hora o Guilherme sabe que aquele corpo vai ser feito alguma coisa então a ocultação não está um pouco aí também mas ele não sabe o que fariam mas sabe o que vão fazer ele pegou cá e foi embora mas o fato de ele saber que três corpos estão sendo tirados de uma casa já não faz ele participar um pouquinho ele não concorreu não sim ele tinha o conhecimento de que alguma coisa iriam fazer alguma coisa iriam fazer mas ele não concorreu o artigo 29 do código penal ele fala concorre as penas quem tem a sua culpabilidade exato e quem concorre com as suas culpas quem tem a sua participação ele não teve a participação isso foi muito nisso nisso foi claro os cinco falam que o Guilherme não foi até o lugar para pôr fogo mas que o Guilherme o Guilherme não ajudou a pôr o corpo dentro do carro não ele fez o que ele foi para o gol para o palio para o palio da Ana Flávia isso e aí e aí os outros quatro vão no palio o palio da Ana Flávia que ele vai e depois ele troca pelo palio prata o palio da Ana Flávia não é prata o palio da Ana Flávia não é prata o dele é preto ou então é o inverso o dele é preto aí ele entra no carro com quem ele vai sozinho na saída não na saída ele sai com Juliano ou Jonathan não lembro agora de cabeça porque aí eles trocam de carro pegam o palio do Guilherme do Juliano ou do Jonathan é um dos dois aí ele fica lá com o palio da Ana Flávia aí o Juliano volta ou o Jonathan sempre confundo virou para mim virou Zé de Camargo Luciano não sei quem é quem virou uma dupla ele volta e compra a gasolina o Guilherme lá ficou e o Guilherme fala o que no caminho para o Juliano ou o Jonathan que ele não concorda com aquilo que ele não vai participar que está tudo errado aí entra aquele desespero não era o plano eu não consigo dialogar com alguém que pode ali ter acabado com a minha vida e o Juliano fala o que para ele fica na boa senão você vai junto fica na boa senão você vai ser o próximo ali bateu um desespero em todo mundo mesmo quem planejou se porventura foi planejado entra em desespero é um fato que eu não vou saber como é que é eu não pretendo cometer nenhum homicídio até o final da minha vida mas é algo desesperador eu tenho certeza que deve ser desesperador e se não for é porque é um psicótico sim aí o Guilherme no dia seguinte pergunta o que eles fizeram ele vai até a casa da Ana Flávia e da Karina e é ali que ele descobre o que aconteceu porque ele vê o Jonathan o Juliano queimado exatamente e aí ele o fato de ele então assim eu estou fechando aqui as partes ele na casa ele vê os corpos saindo não sabe para onde está indo mas isso mesmo assim não coloca ele ocultação de cadáver no dia seguinte quando ele descobre o que aconteceu o fato de ele não avisar a polícia não o coloca como como participador como é que fala eu sei de um crime e não comunico a polícia eu não estou fazendo um crime sim então aí ele sabe o que aconteceu com os corpos não põe ele na ocultação dá margem para a argumentação sim dá margem para a argumentação até porque todo esse processo é argumentativo sim a perícia não foi ouvida a perícia não foi ouvida porque também a perícia trouxe elementos que corroborassem um para um lado ou apontassem para o outro não né o laudo que foi feito na casa a reconstituição é muito explicativa o Juliano conta toda a sua parte ele coloca ali escrito a Karina vem conta a sua parte ele coloca por escrito não é um laudo com suposições não ele escreve é o laudo técnico esse é o sangue de um é extenso mas ele é simples porque ele não consegue reconstruir uma história exato só pelo não é como sempre pego de exemplo porque para mim é um clássico é um estado da arte da Zabara Nardone que ele consegue reconstruir tecnicamente como foi uma dinâmica ali dentro o laudo não consegue só com a reprodução simulada que consegue criar uma dinâmica para a narrativa deles sim pelos dois então tudo bem então no caso da ocultação do Guilherme teriam essas argumentações que a gente poderia utilizar então voltando ali para os depoimentos que foram importantes para a sua defesa o delegado foi isso que a gente conversou a dona Vera trouxe elementos que colocam também a Karina como autora pelo que você está me contando aqui se ela é o sargentão se ela é não sei o que a dona Vera Lúcia deu um depoimento extremamente sintetizador em relação a isso ela foi muito clara desde o início e teve uma peculiaridade que o depoimento dela não foi gravado aí eu ia entrar isso no final das confusões do julgamento mas já entra nisso o primeiro depoimento dela não foi gravado né porque o que aconteceu não deram rec entra a dona Vera Lúcia como a acusação já tinha já tinha dispensado o depoimento dela e a única pessoa que tinha colocado ela como testemunha naquele caso e manteve fui eu então eu falei eu tenho que ouvir ela eu quero ouvir então a primeira pessoa a fazer perguntas é a pessoa que a rolou eu faço todos os meus questionamentos foi perfeito esse depoimento porque colocou a Karina em seu devido lugar colocou a Karina de que desde o início foi uma mentira de que ela era mentirosa manipuladora que quando ela conheceu a dona Vera Lúcia a primeira coisa que ela falou sou delegada deixa que eu vou deixar pra senhora ver a sua mãe na morte da mãe da dona Vera exatamente então desde o início e ela enganou o hospital porque ela realmente conseguiu exatamente então desde o início todo esse relacionamento entre Karina e família da Ana Flávia foi baseado em mentira ela colocou isso com uma perfeição esplêndida durou uns 40 minutos esse depoimento acredito eu não lembro de cabeça a acusação da Karina não fez perguntas fez se eu não me engano duas perguntas mas também retóricas e a defesa da Karina e a acusação não fez pergunta alguma agradeço dona Vera Lúcia dou minhas condolências afinal um crime existiu e ela teve uma perda enorme ela sai do tribunal do júri quando então o doutor Lucas o juiz me informa que ocorreu um erro na gravação inclusive a dona Vera Lúcia fala no primeiro depoimento dela e no segundo de que ela limpou a casa não, não assim que a gente entrou eu vi que estava tudo sujo eu limpei o carpete limpei a cama limpei tudo peraí cadê a cadê a perícia cadê o local do crime e a acusação não fez não fez essa 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 ressalva essa ressalva essa dúvida ela não quebrou essa dúvida ficou como uma certeza ela limpou ali a residência volta dona Vera Lúcia pra dar o depoimento novamente e eu já proclamo os meus protestos tá tudo errado vamos vamos refazer até ser bom pra acusação talvez seja isso entendi quando então eu faço todas as mesmas perguntas ela responde identicamente igual defesa da Karina faz duas perguntas idênticas também e a acusação faz uma pergunta que já é praticamente uma resposta a senhora limpou antes ou depois da perícia não precisa ser nenhum letrado pra saber que a resposta tem que ser depois da perícia mesmo que não tenha sido e ela responde ah foi depois dos policiais pronto mas eu vi as imagens tem as imagens da 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 Taina que é quando entram na casa quando entram na casa mas aí a dona Vera a dona Vera já tá ali sim mas a dona Vera já tá ali mas ainda tá tudo bagunçado tudo bem mas aí ela faz a limpeza ao mesmo tempo que mas eles são até de luva e tudo dá pra ver só foram eles dois os dois investigadores e eles não são os peritos não entendi a perícia não entrou no local como eu vi nas imagens é isso? exato exatamente exatamente a dona Vera Lúcia permitiu que uma rede de televisão entrasse na casa é tudo bagunçado tudo bagunçado o que que a gente tá procurando aí a verdade ou condenação e ela foi muito clara eu limpei a casa tinha sangue eu limpei tinha ela não tinha urina tinha um cheiro de urina muito forte em nenhum momento ela falou eu limpei é é o pó preto e tinha quando a gente foi fazer a reconstituição a casa já estava limpa organizada mas tinha muito pó preto na casa o que que é esse pó preto? é aquele de achar digitais da 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 perícia tá então peraí a casa estava organizada ela limpou tudo menos o pó preto não faz o mínimo sentido não faz o mínimo sentido a gente achar de que ela limpou depois da perícia porque senão ela não tinha limpado corretamente então a dona Vera traz esse elemento forte de que o local não foi preservado logo a perícia pode ser questionada exatamente teve mais alguma coisa que ela trouxe que você achou importante porque ali ela mostra que inclusive a Ana Flávia era manipulada exato esse foi o ponto forte dá uma confirmada naquela tua visão de gaslight exatamente e a sua terceira testemunha Ana Ana Lúcia ela foi funcionária de um dos quiosques saiu até que ela foi ex-namorada da Ana Flávia ela teve um breve relacionamento com a Ana Flávia não é com quem ela foi casada não ela teve um breve relacionamento que durou um mês a um mês e meio isso ela foi específica e ela fala eu cheguei a ser ameaçada pela Karina mesmo não estando mais com a Ana Flávia todas as testemunhas do Ronald que é de acusação Dona Vera Lúcia acho que uma das principais interessadas no processo e na resolução da verdade e Ana Lúcia todas colocaram a Karina como como mandante como cabeça de tudo como organizadora como planejadora isso não tem que ser levado em relevância claro que tem claro que tem ah mas as outras testemunhas não foram ouvidas não eram as minhas testemunhas quem representa seu cliente tem esse interesse de ouvir seus testemunhas ah eu abri mão o problema é seu ah porque questionaram ah se eu abri mão sabe também mas não é nada a ver claro que não exatamente tinham três pessoas sendo julgadas naquele dia se você representa dois tinha uma terceira esse terceiro que briguei pelo dele não tem nada a ver com o seu tá para a Karina foi terrível esses três depoimentos foram terríveis foram terríveis não foram nada bons tanto que repercute bastante forte na pena dela é a maior de todas tem um ponto crucial que eu bati muito na minha sustentação oral está no processo foi demonstrado aos jurados ao júri foi questionada existe uma pesquisa no celular da Karina qual em caso de morte da esposa quem recebe herança eu vi quem era a esposa da Karina naquele momento Ana Flávia tem como eu bater foi planejado não tem como eu supor de uma forma muito forte que Karina planejava matar Ana Flávia é essa é uma história que se fosse ficção eu terminaria e desse certo para os bandidos eu terminaria só com o vivo naturalmente porque de novo você não está falando de bilhões e mesmo bilhões tem gente que não quer dividir com ninguém você está falando de um de um de um dinheiro né de muita batalha então não dá para dividir com muita gente é muito gasto é ganhar pouco é muita morte para se ganhar tão pouco essa pesquisa a hora que eu trouxe para o júri que eu explicitei eu demonstrei eu mostrei a pesquisa eu vi que tinha essa pesquisa no computador da Karina está no processo que ela pesquisando foi no celular foi no celular foi no celular foi quando quebrou o sigilo é que tem a foto tem a foto do pescador que tem seguro de Santander eu me lembro que até o banco é o Santander porque eu acho que o pai da Karina qual era o banco da Ana Flávia ela só tinha uma conta Santander se ela tinha se ela tinha os cartões da Ana Flávia ela sabia quais eram ou poderia contratar tinha algum seguro de vida contratado na conta da Flávia ninguém tinha ninguém tinha seguro de vida por que ela procurou ter seguro de vida talvez para fazê-lo ah porque a sensação que me dava eu sempre tinha feito essa pergunta se ela tinha se ninguém sabia é que a sensação que me dava na busca é que ela estava vendo se porque tem busca assim morte por homicídio seguro de vida paga tem isso tem uma busca exatamente com essa frase e é quem fez foi a Karina só que eu estava entendendo se era seguro de vida do Romoyuki e da Flaviana para a Ana Flávia o que você está me trazendo é que possivelmente essa busca já era a Karina olhando assim depois de tudo eu mato a Ana Flávia e eu herdo o seguro que eu posso vir até fazer exatamente ela tinha os cartões ela tinha acesso a conta bancária essa contratação hoje em dia é feita por aplicativo seguro de vida é a coisa mais simples que existe o que a gente pode garantir é o futuro ele não existe até existe tem metaversos hoje em dia mas você tem a realidade é uma só a vida não tem realidade paralela mas dentro desses elementos que você traz é interessante ela já estaria olhando a próxima morte o próximo passo a quarta morte exatamente e esse seguro de vida ela poderia dar um tempo contratar aí a gente está aqui elucubrando mas dentro eu não tinha analisado esse material dessa maneira eu tinha analisado ela olhando algum seguro de vida do Romoyuk para a Ana Flávia se eles não tinham nenhum deles o Romoyuk tinha seguro contratado de cartão aí ela procurou de carro também se você for vítima de roubo do seu cartão perda do seu cartão extravio transferência esse seguro cartão simples que a gente paga 3 reais 4 reais esse seguro existia entendi agora o restante não existe a pesquisa do seguro do veículo porque talvez a ideia já fosse acabar com o veículo ela diz que põe fogo já errou não de me conta ela põe fogo no carro para o seguro do carro ser mais rápido é de uma intelectualidade muito muito avançada ou muito não, muito medíocre porque acho que ela nunca teve um seguro coisa que mais seguro que é não te pagar então você tem que realmente estar falando a verdade porque ele vai te investigar para não que é do jogo então dentro dessa parte a ideia dela que eu acredito que ela passou que ela tentou passar é de que ela não queria ocultar o carro mas ela queria que o seguro achasse o carro e pagasse rápido rápido por isso que ela põe fogo por isso que ela põe fogo não é para que o carro não exista mais é para que não haja a possibilidade de ser devolvido ao segurado porque eu vou te falar se eles não tivessem imposto de fogo no carro talvez fosse mais difícil encontrar esses três corpos da maneira que eles porque eles foram muito destruídos sim eles foram muito muito destruídos sem o carro o que entrega quem são é o carro a primeira coisa é a placa o carro é o que mostra esses três são essa família essa família morava nessa casa o investigador chega e fala deixa eu ver as imagens ver o carro saindo o carro saindo atrás ainda bem que elas não foram inteligentes que ninguém ali foi inteligente é aí que ele chega na ideia de que ele faz a pesquisa pela placa vê que são três corpos não dá para avaliar quem é quem mas vê que são três corpos pela placa consegue contato com a Ana Flávia tudo bem sua família sumiu minha mãe meu pai ela já entrega a hora que fala do irmão aí sim é uma técnica um pouco mais apurada de quem trabalha realmente com direito penal de que o primeiro comando da capital não aceita a morte de criança então ele já coloca de lado o que seja execução o primeiro comando é o PCC exatamente eu fiquei pensando quem é o primeiro comando o PCC o PCC e aí ele já coloca de lado porque facção não aceita a morte de criança ah que bonito tem 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 uma filosofia tem tem uma filosofia tem regras entre eles por isso que eles são desse tamanho exatamente é verdadeiramente o crime organizado 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 e é aí que ele coloca de lado o crime não aceita o crime organizado não aceita a morte de criança e a ideia de que a Karina tinha trazido de que era uma cobrança por agiota é eles vieram com essa história de agiota geralmente você inventa uma história que tem a cola eles tinham problema com agiota os três depois ou isso não vem ao caso não foi descoberto nada disso não é importante mas a Ana Flávia diz que já pediram dinheiro emprestado para agiotas e tudo mais mas que por isso que veio com essa ideia então eu estava querendo saber de onde veio a história de agiota e o depoimento da Karina o que ela traz de elementos que foi bom para a sua defesa sendo sincero o depoimento da Karina durou por volta de duas horas a duas horas e meia foi o maior e para mim o mais perdido ela é perdida eu vi ela até chega a ser irritante quando ela naqueles depoimentos que chega uma hora para eu decupar a fala dela é muito confuso porque ela é muito confusa ela quer te engambelar e ela vai de um lado para o outro esse é o problema ela é tão manipuladora que ela vê que ela está te perdendo ela quer te convencer ela quer te convencer eu vi os depoimentos dela e ela está confuso que está te convencendo e acredito que a hora que ela acha que ela está te convencendo ela aumenta mais ainda ela vê que tem uma lacuna entre um fato e outro ela completa na hora e vai o depoimento dela ela ia ela voltava ela ia ela voltava mas ela ia para o crime e voltava ou ela ia dentro do crime para algum lugar? ela ia em vários fatos do crime e tentava juntar todos do início do planejamento ao fim ela voltava para o início ela ia para o meio ela voltava para casa ela ia para casa ela contou com tanta minúcia que não tem como a gente crer ela diz o que? que ela não matou que ela não matou que ela disse que aconteceu o que e ela estava onde? ela disse que quem planejou foi a Ana Flávia planejou inclusive a morte então ela vai para a casa do sogro e da sogra para matar não, não quem planejou o roubo foi a Ana Flávia foi a Ana Flávia que chamou a Karina e a Karina na inocência toda dela ela fala olha se você faz isso com a sua família eu não faria com a minha mas eu estou com você você é o amor da minha vida então vamos lá vamos roubar seu pai e sua mãe e eu trago meus primos e trago um e trago um vizinho eu não concordo com você mas deixa que eu chamo todo mundo deixa que eu lave todo mundo para um motel e a gente tira uma selfie junto exatamente não é crível não é crível é uma coisa muito infundada que chega a ser caótica e a morte ela fala o que da morte ela fala que foram os primos os dois irmãos mas ela viu o morto matando? não diz ela que não que ela ia até a escada descia ia até o meio da escada descia mas de novo gente é uma casa de 10 metros não é que ela foi até o jardim tem mais lance de escada do que em metros não tem uma coisa ela foi até o jardim de Versailles chegou lá e voltou correndo não tem a casa tinha um espaço atrás que era de churrasco mas era pequeno também que talvez para um criminoso na cabeça dele daria para ter sido usado que não foi utilizado porque a casa em si é pequena a casa em si é bem pequena claro que meu muito para você é pouco o seu pouco para mim pode ser muito cada um ali para o Guilherme a casa da Ana Flávia devia ser um palacete mas é que ele falou isso depois muito vezes e as pessoas tem que entender que eu não estou sendo ai imagina um lugar pequeno é que você tem que entender a dinâmica naquele local não combina com tanta gente não ouvindo nada e não vendo nada porque a escada é aqui são dois quartos aqui um banheiro aqui em cima e fica passando e você vê de baixo você vê da sala por ser um sobrado que era um sobrado era um sobradinho sobrado inteiro com um banheiro então o banheiro no meio então você tem os dois quartos banheiro no meio extremamente pequenos tudo era pequeno tanto que antes morava na Flávia e o Juan não cabia uma cama mais uma cama no quarto do Juan era uma cama de solteiro não cabia outra cama não e a própria sala estava com muita caixa de perfume então estava bastante difícil ali de você ficar transitando tão livre assim a casa é extremamente pequena a casa tinha virado o estoque deles e é lícito e é bonito uma pessoa batalhar tanto pela sua vida então ela diz que ela estava andando subindo esse carro mas ela confirma na Flávia lá embaixo confirma e por que mataram segundo a visão por que resolveram matar a Karina Karina disse que os irmãos resolveram matar porque não acharam dinheiro ah os tais 89 mil reais que foram usados na verdade para comprar o Jeep Compass exatamente é que na verdade são fatos distintos dizem alguns que o valor que eles receberam não foi utilizado para comprar o Compass mas sim o valor que o Romuluk havia recebido o valor que o Romuluk havia recebido de uma herança dele também foi usado para comprar o Compass é porque isso seria a herança do pai da Flaviana exatamente os 85 mil eu tenho 89 mas pode ser 85 é 80 e pouco não batem 90 mil reais não batem 90 mil reais e uma pergunta a Ana Flávia entra e sai da casa algumas vezes com os três lá dentro eles já tinham conhecimento inclusive da casa o Guilherme e o Juliano e o Jonathan estão atrás no banco de trás do gol dela do Palio estou com a maneira de falar gol desculpa aqui você tem as imagens até o Romuluk chegar com o Opala e a Ana Flávia seguir a Ana Flávia entra várias vezes ao longo da tarde dentro do condomínio e a casa está fechada eu vi esse cofre o cofre é desse tamanho é o cofre que eu vi eu estava indo fazer uma entrevista e eu vi a Dona Vera chegando então uma senhora uma senhora forte mas uma senhora muito magra uma senhora uma senhora carregava aquele cofre assim se eles queriam roubar e esse era o intuito de roubar os 89 mil reais por que que eles não pegaram esse cofre e foram embora? é aí que a gente bate na premeditação porque o cofre é solto ele pode ser pesado ele pode pesar 20 80 mas é solto ele é solto daria para ser carregado eu não tenho a senha você arrebenta aquilo lá você leva embora depois você abre agora a Ana Flávia disse que nunca viu esse cofre então como é que ela sabia do dinheiro? mas ela não sabia do cofre ela não sabia onde estava o dinheiro? ela não sabia que existia um cofre mas ela sabia que tinha dinheiro dentro da casa ela sabia do dinheiro da herança mas ela não sabia do cofre ela não sabia da existência do cofre e ela disse que não chegou a ver o cofre na casa e como é que ela ia pegar esse dinheiro? ela não ia pegar os irmãos iriam pegar eles que viram o cofre lá em cima a Karina que viu o cofre lá em cima ela não sabia da existência do cofre agora estou perdido eles iam roubar esse cofre? eles não sabiam do cofre eles iam roubar o dinheiro eles iam para pegar um dinheiro beleza quando eles já entram e saem da casa eles já visualizaram a casa inteira ou os três caras lá dentro não foram nem fazer xixi? essa é acredito eu que eles tenham se repartido cada um olha aqui uma parte e vamos ver mas nessa tarde se descobre um cofre nesse momento talvez eles descobrem o cofre e por que não levam? boa pergunta por isso que talvez a gente bata nessa premeditação da morte da morte que foi para matar mas daí vocês se desconstróem na sua argumentação se eles foram para matar não, da Karina e do Juliano e do Jonathan então por que não levaram nada para matar? despreparo eles já estavam lá chega lá e vejo qualquer coisa e mata exatamente é um crime de muito ódio é um crime de muita proximidade é um crime é passional extrema é muito cruel de você pôr um corpo em cima do outro e fazer o Juliano e o Jonathan se eles fossem eu sempre digo que assim a história te conta quem é o autor eles eles matariam eles não tinham um revólver aquele revólver estava carregado era de brincadeira o que aquele revólver era? o revólver que eles levaram o Guilherme disse que ele só viu um revólver mas que era de que era um simulacro tá não era um revólver de fato revólver não era uma pistola que ele disse é eu falo revólver e que na casa eles encontraram Juliano e Jonathan encontraram um revólver prateado que foi aí que Juliano e o Jonathan empunharam o revólver e começaram a ameaçar o Guilherme você não vai embora você vai ficar daria pra ter utilizado ele pra matar? daria talvez tivessem pensado no barulho tá é porque eu digo é um crime de tão ódio que você precisa ter ódio da pessoa para fazer eu não sei se o Juliano e o Jonathan teriam tanto ódio assim dos três pra empilhar corpo pra falar no menino já conversou com eles? não nunca conversei não sei aliás eu conversei com pessoas que conversavam com eles e eu nunca consegui muitas respostas é sempre muito muito nebuloso o que eles dizem na história vou entrar neles daqui a pouco neles então a Karina te traz um depoimento grande extenso confuso cansativo cansativo que confirma o que? que ela ela falando a única coisa que ela confirma de todo início é de que os irmãos fizeram as mortes ela sai mas ela não põe a Ana Flávia como autora da morte não coloca ela como autora nem o Guilherme como autor ela confirma eles lá embaixo? ela se retira dos homicídios ela confirma os dois lá embaixo e ela diz mas eles mas ela a Karina foi foi bem clara em falar uma outra coisa Guilherme foi tão pro roubo que certa hora eu ouvi ele falar eu vou levar a casa se deixar todos Guilherme Juliano Jonathan Karina e Ana Flávia o combinado deles era o roubo é o que todos pregam mas Juliano e Jonathan confessam que participarão das mortes Guilherme e Ana Flávia não Ana Flávia entra num certo desespero que ela perde total controle e noção do que está acontecendo não consegue escutar mais nada Guilherme foi tão focado pro roubo que ele carregou as coisas no carro ele levou as coisas pra casa ele de fato a história nos mostra que foi para o roubo e o Guilherme que sai dirigindo o carro da Ana Flávia o Pálio então só pra terminar da Karina então ela não põe a Ana Flávia como matando o pai a mãe e o irmão falam que são os dois primos dela confirma que ela e o Guilherme estavam lá embaixo e ela confirma que eles não foram para matar eles foram para roubar que o Guilherme e o Juliano e o Jonathan decidem matar porque não acham dinheiro a motivação dos dois seria ouvir o metal não um ódio profundo por algum motivo que tenha das relações humanas porque é um crime com muito ódio é um crime é um crime muito cruel de bater de fazer é que pra nós parece ser necessário um ódio não estou dizendo que bandido não mata por dinheiro tem pessoas que matam sempre é ódio você sabe você é advogado criminalista mas eu digo assim esse é um cara eu te dou um tiro eu te dou uma facada eu te dou uma paulada eu não eu não eu não ponho um corpo em cima do outro um pai uma mãe também ninguém sabe isso quem traz eu acho que é o Juliano e o Jonathan até que parece que que empilham é uma dinâmica na minha opinião como escritor não dá pra se colocar numa pessoa que vai matar só por dinheiro uma pessoa que vai matar por dinheiro ela não tem nem tempo tá com raiva eu te mato vai embora e é nesse momento que a gente coloca a carinha e ele teria ido embora vai não teria posto no carro não uma pessoa que é só pelo dinheiro se não tivesse sido ameaçada não digo foi aí que ele viu o revólver na mão do Juliano ou do Jonathan não tô falando dos dois eu digo assim a continuidade do crime de pôr os corpos dentro do carro ele não colocou eu tô dizendo do Juliano e o Jonathan tô dizendo o seguinte porque que eu tô dizendo que tem uma cabeça porque você matou e você ainda vai lá põe dentro do carro leva até um lugar põe fogo tem um prazer em tudo isso daqui de alguém que está destruindo tá vendo esse seu Jeep Compass aqui que você achava que você era rica eu ponho fogo acabo com ela ainda fico com dinheiro eu tô dizendo tem um prazer maior do que só o ódio por não ter conseguido dinheiro é isso que eu digo o que eu quero dizer eu não consigo ver nessa história não tendo uma das namoradas matando um dos irmãos um dos irmãos e nem vou dizer se eu acho que é uma ou outra porque não me cabe isso um dos irmãos coloca claro no depoimento deles de que Karina quis enforcar ela com fio do carregador fio de celular que me falaram que foi um fio de celular isso a princípio depois colocaram um cadarço também porque o carregador havia estourado não aguentou não tem varal lá pra cortar a corda mais fácil no desespero deles é colocam que a Karina colocou é porque se tirar um cadarço de um tênis demora né a gente é mais fácil bom sei lá ok não fizer é a primeira corda que viram com a mão mesmo não sei colocam a Karina colocando um papel com água sanitária na boca deles colocam uma sacola e senta e a Karina senta em cima da barriga se não me engano do Romoyuki e começa a enforcar a barriga pra dificultar a respiração ela estende e forçar a sua respiração pela água sanitária já e enforca então faz um conjunto pra fazer isso muito cruel é cruel pra fazer isso você tem que ter um ódio é isso que eu digo tem que ter ódio e é nessa parte que a gente bate Karina tinha ódio da família eles não aceitavam mais esse relacionamento da Ana Flávia com a Karina é lógico uma mulher que rouba o carro rouba não leva o carro da filha que faz todo esse engodo pra poder ficar com o palho é não você entendeu então é um crime de ódio é mas a gente tem aí quem tem ódio da família quem tem esse real ódio da família todo mundo falou isso tudo bem mas a filha e a irmã dos mortos estava lá embaixo e nada fez também ou nada ouviu enfim ela nada fez a gente vai voltar pro começo ela nada fez ok mas tem que ver se ela tinha controle da situação porque ela não virou pro Jonathan e falou Jonathan por favor segura ele mais um pouquinho ela estava segura a ação no momento barulho de um corpo um corpo se tribuchando gente ele tem barulho ele bate pé bate por mais que segure você tem você tem você tem barulho sim ela não vai ficou curiosa pra saber o que estão fazendo com meu pai com minha mãe com meu irmão nossa por que tudo isso e bom daí tudo bem a gente já sabe a Ana Flávia foi por ocultação de cadáver ela estava lá sim ela foi até isso tá o Guilherme e a Ana Flávia depuseram sim eles falaram eles só responderam ambos do mesmo modo responderam as perguntas do juiz contando o que eles sabiam a verdade deles o que eles viram o que eles participaram e quando foi pra responder perguntas somente as minhas a Karina também foi dessa maneira só perguntas do advogado dela e do juiz ou ela você pôde também perguntar pra Karina eu não perguntei nada pra Karina você não quis o doutor Thiago que me acompanhou nesse júri que estava me auxiliando ele fez algumas perguntas pra Karina mas não adianta a gente fazer muita pergunta pra Karina porque ela ela é uma manipuladora de fato então ela ia responder o que era ou seja a Karina estava liberada e respondeu o promotor também sim a promotora então ela também respondeu por que que a Ana Flávia e o Guilherme não responderam os outros qual foi porque a sua orientação foi só responder o juiz e a você a gente está colocando uma uma era um era um casal mas o Guilherme com advogados distintos a um de um acusa o outro se Juliano e Jonathan estivessem no júri seria mais um advogado que estava pelos dois acusando os outros qual que a minha o meu interesse em que ele responda perguntas sem o preparo com todo o nervoso que um réu tem naquele momento a Dona Vera Lúcia pra mim o depoimento dela foi ótimo pra mim ela contou a verdade eu não pressionei ela eu não dei nenhuma resposta pra ela falei a senhora teve alguma limpeza na casa sim eu fiz eu só perguntei se teve uma limpeza eu não falei a senhora limpou a casa a senhora limpou eu não fui incisivo dando alguma resposta pra ela então ela falou o que ela quis a verdade dela Ana Flávia deu um depoimento dela muito emocionada já estava nervosa ela chorou o júri inteiro primeiro e segundo dia qual que é o meu interesse de colocar o advogado da pessoa que nós acusamos como manipuladora pra perguntar pra ela ela está extremamente nervosa não sei o tipo de pergunta que vão fazer como vão manipular essa resposta e uma vez dita uma pergunta que seja a mais estapafúrgica possível na frente do jurado o jurado já ouviu não importa mais quais são as respostas por isso que todas as minhas melhores perguntas eu sempre deixo pro final é um jurado ele está despreparado pra estar ali ele nunca fez aquilo e se fez foram poucas as vezes ele não tem conhecimento técnico ele não sabe o que é aquilo apesar de ser explicado ele não sabe então ele vai se motivar com seu âmago com sua vontade com sua a sua ideia a sua ideia de sociedade de dia a dia tudo como pessoa então eu tenho que levar a verdade não posso deixar que o outro advogado ou a promotoria faça perguntas modificando essa verdade e tudo que eu explicitei ia com a nossa defesa e na minha ideia o réu ele já não se defende porque ele não é preparado pra isso eu vou deixar outra pessoa que está ali eu quero te prejudicar eu vou deixar essa pessoa fazer pergunta pra ela pra quê a Ana Flávia aponta pra Karina como ela tendo matado nesse momento que ela fala isso no júri como que a Karina se portou a Karina se portou no júri de um modo que já era esperado pelo menos pra mim sempre de cabeça em pé nariz erguido sempre fazendo careta sabe sempre repudiando qualquer coisa que qualquer pessoa falava então ela não teve ela não demonstrou nenhum momento arrependimento por nenhum dos fatos nenhum dos fatos então todo mundo vê isso isso transparece o jurado fica de frente pra ela então as duas estão em tramembé elas não estão mais juntas mesmo como relacionamento não elas nem ficam na mesma cela as confusões muitas confusões quando chegou eu já estava sabendo desde o júri eu já me perdi quando foi a última vez que foi jogado pra junho foi abril fevereiro fevereiro deste ano eu já tinha umas fontes que já tinham me falado que o Juliano e o Jonathan mudariam de advogado eu sabia eu tinha essas fontes eu tinha essa informação eu sabia eu sabia inclusive tinha ouvido falar inclusive que a própria Karina destituiria os advogados também no dia do júri que haveria confusão por isso que eu nem me programei pra ir no dia 12 até porque não dava eu tinha muitas gravações já pré-marcadas há muito tempo a comissão júri toda vez eu sabia que poderia ter eu falei pode ser que não tenha e se tiver vai ser desmembrado então vai ter outro dia o Juliano e o Jonathan porque a Karina me parece que ela até chegou a cogitar isso mas não 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 seguiu não seguiu ela ela externou essa vontade dela nesse júri nesse júri também a hora que ela descobriu que o Juliano e o Jonathan tinham destituído a advogada dela deles e quando ela ficou sabendo ela falou não, não, não eu não quero esse júri hoje então não quero não quero senhor Fábio me desculpa mas o senhor precisa destituir também nesse momento eu falei ele lascou tudo não vai ter júri hoje e ela não foi até o fim por quê? porque o o advogado dela foi lá e falou ah, convenceram achei que era alguma coisa que o juiz falou não, vai manter alguma coisa assim não não, não a promotoria falou ela quer destituir direito total dela tá só que o juiz ele já tinha falado o doutor Luco já tinha falado eu vou marcar para outra data não vai ser na mesma data de Juliano e Jonathan ele falou eu vou desmembrar mas vai se manter desmembrado tá o Juliano e o Jonathan não tendo participado é ruim é bom não interfere para vocês Ana Flávia e Guilherme quanto que isso mudou para a defesa os três agora eu vou falar de uma forma geral foram condenados por homicídios obviamente teve a diferença aí que a Ana Flávia foi retirada dos homicídios os três você fala Guilherme a Karina Guilherme Carina e Guilherme Guilherme Carina Ana Flávia e Guilherme exato vamos supor Guilherme Ana Flávia e Carina vamos supor que Juliano e Jonathan que vão ser julgados dia 21 de agosto cheguem no júri e falam olha não quero fazer uma defesa eu já vou falar tudo matamos só nós dois matamos todo mundo Carina Ana Flávia e Guilherme fazemos o que com o júri que já ocorreu o que vai acontecer em que ninguém assume que matou a gente tem uma revisão criminal e até uma possível nulidade se o Juliano e o Jonathan falarem que só os dois mataram não a gente não foi planejado para matar decidimos lá mas mesmo eles confessando o júri pode não acreditar pode porque todo mundo confessa não significa que o que você está confessando é verdade ele pode não acreditar mas vai fazer o que absorver não e se mantiver os dois como autores da morte acabou o próximo júri o júri não é não é perguntado ao júri se acredita que somente os dois mataram são os quesitos só nesse nesse processo tivemos 111 quesitos é muito por pessoa né são se não me engano não foi por pessoa foi no total mas eram muitos quesitos eram 30 e poucos para cada um se eu não me engano é por isso que dá cento e poucos e é feita pergunta por pergunta lido do início ao fim o júri responde com sim ou não são dois papéis que eles seguram depositam na urna o voto depositam na outra o descarte não é perguntado você acha que somente eles dois mataram porque cada pergunta é feita por réu então da Ana Flá por exemplo houve o homicídio do senhor Romoyuki é uma pergunta muito mais complexa eu soube até que pergunta assim uma pergunta reta a Flaviana morreu teve gente pois não a primeira pergunta é isso se houve a materialidade do crime não não me falaram que alguém falou que não não foi o nísono a primeira pergunta é houve o crime sim houve tem que ter essa materialidade sem a materialidade não pode fazer a próxima pergunta a gente está aqui por causa de um crime mesmo é a primeira pergunta mas vamos supor que eles respondam não já não seguem mais as perguntas o restante fica prejudicado e no caso se o Juliano e o Jonathan não vão perguntar só eles mataram é feito primeiro do Juliano ou do Jonathan e depois o do outro houve o crime tal pessoa foi morta sim ou não são sete votos abre-se até ter maioria então o primeiro que atingir quatro sim ou não para-se a contagem e não abre-se mais os votos houve o crime sim obviamente a pergunta é mais complexa tal pessoa tal réu aí vai depender da ordem foi o autor do homicídio terceira pergunta o júri absolve o réu não vamos perguntar ele foi o único autor não é essa pergunta então mas se não fizer essa pergunta como é que você essa pergunta não vai ocorrer já vou já vou então sim no próximo julgamento vai abrir margem para a defesa se eles falarem mas daí é aquela história né eles podem ter falado mas não pode ser verdade bom daí vocês vão discutir isso nas suas instâncias exato a gente teve então o fato de o Juliano e o Jonathan não terem sido julgados juntos pode trazer esse problema lá na frente uma vez pode causar uma anulidade do processo e se eles confirmarem sim mas o fato de de eles não estarem para aquele julgamento em si seria muito diferente porque se eles assumem tudo anulava todo mundo tá tirava o resto começava a contribuir para a história porque aí a gente já não tem mais uma margem de quem matou já pronto já tem dois que mataram pelo menos tudo que eu já entrevistei disso eles são categóricos a Karina que a gente segurou mas a Karina que matou e ela ria ainda falando ouvindo o Danilo sem toda a barriga do Romuiu que começou a enforcá-lo a gente só sabe um pouco a dinâmica das mortes pelo relato dos dois exatamente exatamente porque assim eu conheço todo o processo você conhece todo o processo você está desde o início o júri não sim o júri vai ouvir o que falarem ele vai no seco ele não vai ler as quase 10 mil folhas é um processo principal se eu não me engano são 6 ou 7 apensos nossa é muita coisa é muito pesado esse processo como é que a gente pode falar para o júri e falar olha julga aí do jeito que você sabe mas pode ser que em julho eu acabe com o seu voto tá porque tem coisa nova que vocês não vão ouvir em agosto em agosto 21 de agosto 21 de agosto não vou poder estar já estou adiantando está viajando mais uma vez eu vou conseguir eu estarei eu estarei você vai eu ia perguntar isso tem que como advogado da Ana Flávia e do Guilherme é interesse dos dois e deve também o pessoal da Karina acredito que sim porque pode ser mas ali você não vai participar você só vai estar assistindo você vai estar naquelas mesas ali na frente não eu posso estar para fazer perguntas você pode perguntar eu posso pretende? se vão me permitir perguntar é outra coisa se vão seguir a minha estratégia ou se vão ter outra mas eu vou querer perguntar vocês pensam em porque assim é um julgamento que teve me conheço se eu estou errado teve essa história do 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 Juliano e do Jonathan instituindo o advogado que são as confusões uma jurada com um iWatch ou sei lá um Android um Apple Watch que não pode que inclusive foi dada aí uma entrevista falando que eles descobriu quem descobriu foi a gente para vocês eu e o doutor Thiago a gente viu é porque o Apple Watch é fácil você ver se ela estava com uma blusa comprida em certo momento ela tirou a blusa já na votação os jurados não tem que ser revistados antes para ver se estão com nada mas quem tem que revistar é tudo bem mas não revistam deveriam tem umas coisas que eu acho muito doida vai ser anulado porque o jurado descobriu depois que ele era amigo do cara no Instagram não dá para dar uma olhada antes dar uma checadinha porque é uma sacanagem para todo mundo que está trabalhando no júri eu sou muito a favor do sistema americano do common law que são 12 jurados e a decisão tem que ser unânime e eles tem de conversar entre si todo mundo que eu converso de direito criminalista fala isso para mim porque ali tem que ser unânime e aí depois a gente vai que demora a gente está julgando vidas a gente pode estar condenando errado um culpado ah ele merece 10 anos a gente dá 20 ou ele merece 20 a gente ainda dá 10 mas e se você estivesse condenando um inocente se for você é o inocente exato gente vou ter que correr eu acho que tem que ser um sistema onde eles conversam entre si ao jurado não é permitido olhar um para o outro praticamente não é permitido conversar sobre o caso nem conversar entre si na hora da votação só podem conversar ter acesso ao mundo externo celular e tudo mais após a votação então para isso tem que se garantir que isso aconteça os jurados fizeram o que de segunda para ter foram para casa dormir foram para o hotel aí ficam no hotel ficam no hotel mas a defesa não tem acesso nem a acusação tem acesso a eles como é que a gente vai saber se isso está realmente sei se eles não estão vendo TV ou não e no caso então teve uma jurada com a Apple Watch que vocês acharam teve a própria Dona Vera que teve que refazer o depoimento tem o Juliano e o Jonathan que se instituíram um advogado acho que teve gravações do eu estava num grupo de jornalistas e muitos pedindo fotos eu quero ir a moça lá da audiência falou não pode não está autorizado não pode vazar nada não pode sair uma imagem daí eu soube que tiveram gravações até da carceragem vazaram gravações e falaram essas coisas e teve mais alguma confusão a minha né teve jurado que dormiu teve jurado que dormiu que a gente recebeu essa informação depois eu não vi mas falaram que dormiu tem que dissolver esse conselho de sentença se de fato eu não posso provar isso você ainda está me antecipando a pergunta vocês pensam em pedir a anulação do júri sim a defesa do Guilherme e a defesa da Ana Flávia que são capitaneadas por mim a gente pensa em pedir a anulação por N fatores por todos esses que eu citei todos esses e mais um cerceamento que eu acredito que é gritante de não permitir que o Juliano e Jonathan estejam no processo esse desmembramento é prejudicial não é para os meus clientes apenas é para todo mundo é para o processo é para o processo nós buscamos a verdade real não é a verdade de cada um é a verdade real para isso tente-se ouvir quem principalmente diz que participou ativamente das mortes dos homicídios que são os dois irmãos Juliano e Jonathan já tem advogado Juliano e Jonathan? ainda não eles tem 10 dias para juntar a procuração com o novo advogado ou colocar anterior nada óbvio também como é que é? desculpa colocar a advogada anterior ah, voltar mas isso eles podem não querer é a escolha deles eu não entendo eles tem 10 dias para botar o novo advogado se não colocar defensor dativo ah, eu o juiz ponho o defensor e acabou eu não ah, então volta com seu advogado isso não existe não a não ser que eles queiram voltar e é um problema deles eles podem negar o defensor dativo inclusive mas para isso eles precisam colocar um advogado para eles ou dois ou três ou quatro tá ah, essa anulação vocês tem que entrar agora nos próximos cinco dias exatamente se for anulado o que acontece? eles são soltos? refaz o júri na teoria eles devem ser soltos na teoria eles devem ser soltos você sabe se a acusação vai entrar com pedido de anulação também e por quê? foi dada uma entrevista após a finalização do júri de que a promotoria pediria essa anulação com base em que? porque as penas foram alto porque tem um quesito que eu preciso entrar você conseguiu eu digo você conseguiu porque você é o defensor teve gente que falou ai Beto você está você está batendo palma não gente você conseguiu porque você é o defensor ali na minha opinião quem consegue é quem está ali na linha de frente fazer com que a Ana Flávia não fosse condenada ou não fosse colocada como autora da morte do irmão sendo que são três mortes juntas e diminuiu a pena dela muito gritantemente a pena dela era para ser se tivesse com esse homicídio maior do que a da Karina por ser filha tem esse esse que seria o principal ponto da acusação de entrar com pedido de anulação por conta desse não homicídio do irmão visto pelos jurados é isso? sim a entrevista que a acusação deu eles batem bastante falando de que os jurados erraram na escolha de entregar o voto e o descarte não é perguntado vocês concordam expliquem mas só nesse quesito eles erraram nos outros acertaram exato e é aí que eu chego no ponto crucial da quesitação foram diversas perguntas mas a primeira a ser julgada pelos quesitos pelos jurados foi Ana Flávia primeira pergunta a sequência de perguntas é igual para as três vítimas houve o crime? houve é inegável houve o crime você acredita que Ana Flávia seja autora deste crime? o crime no caso foi na sequência Flaviana Romoyuki e Juan você acha que ela foi autora? sim ou não terceiro você absolve o réu? por quê? você acha que ela foi autora? sim ou não? se votarem sim ela foi autora pergunta três você absolve o réu? se colocarem sim ela é absolvida não importa se ela foi autora ou não a terceira pergunta eu posso ter te matado mas aos olhos dos jurados ele tinha razão de matar essa pergunta três você absolve é somente se eles acreditam que ela foi autora Flaviana eu não vou lembrar agora se foi Flaviana ou Romoyuki primeiro mas são sete votos sete jurados abre-se um de cada vez da urna e para de contar e para de contar quando atinge a maioria de quatro certo? para sim ou para não atingiu quatro foi perguntado da Flaviana você acredita que ela foi autora? eu não vou lembrar a ordem exata mas você concorda que ela foi autora? sim um voto sim outro voto não terceiro voto sim quarto voto não quinto voto sim sexto voto sim Flaviana então foi quatro a dois você absolve a ré se eu não me engano foi quatro a dois também do Romoyuki mesmíssima coisa quatro a dois Juan os dois para condenar Juan quatro a um para não colocando que ela não foi autora se ela não foi autora não tem por que perguntar de absorver ela não foi autora a gente não pode condenar alguém que eles nem acham que é autora senão a gente estaria invertendo é louco isso ela não matou mas eu quero que vá para a cadeia porque eu não gosto dela não pode ou seja nesse momento tínhamos Ana Flávia condenada mas não unanimemente pelo homicídio do pai e da mãe e absolvida absolvida não porque para absolver você tem que pelo homicídio do irmão quatro a um para absolver para a gente absolver precisa de quatro votos nesse caso são sete maioria e foi aberto quatro a um a acusação diz que os jurados erraram nos votos se confundiram com sim ou não mas só nesse o que que a gente acredita da acusação é que talvez tenham se equivocado nos outros dois no do pai e da mãe que é muito mais provável a argumentação é fantástica porque aí você traz margem para discutir os outros dois é muito mais palpável porque a diferença é menor do que quatro a um do que quatro a um nesse momento absolveu a defesa comemorou perdemos uma guerra mas ganhamos uma batalha sim por enquanto e seguiu os crimes depois foi julgada a posse de arma depois foi julgado o roubo depois foi foi hesitado a ocultação na ocultação perguntaram de Flaviana condenaram e aí as margens eu não lembro agora de votações mas o que me deixou muito focado foi nessas quesitações da autoria no de ocultação eles condenaram ela pela ocultação do corpo do irmão nesse momento a procuradora levanta vem até mim fala doutor eu vou questionar o juiz e eu vou pedir para ele refazer a pergunta do homicídio do Juan impensável óbvio que não porque no momento que foi feita essa pergunta ela já se insurgiu falou excelência eles votaram errado o juiz já falou vocês têm certeza desse resultado foi unânime todos sim os jurados seguiu-se quando chegou nessa ocultação que eles condenaram a Ana Flávia ela falou eu vou pedir para o juiz você fazer a pergunta era sequência 3 de perguntas que era sobre o Juan falei não eu vou até o juiz falei eu vou junto fomos até o juiz porque a sala secreta normalmente é uma sala pequena onde ficam 7 jurados o advogado a promotoria o juiz como tinha muito advogado enfim ele fez no próprio plenário ele tirou todos o público que estava lá e fez ali mesmo e a gente sentou onde senta o público quando ela foi eu fui atrás ela falou com o juiz de baixo eu falei não eu vou do lado do juiz eu dei a volta e entrei fiquei do lado do juiz falei excelência e o juiz falou não não vou fazer de novo promotora doutor tem que fazer de novo porque eles podem ter errado eu falei como eles podem ter errado no primeiro e segundo vamos refazer ela não mas falei então a senhora só está vendo do seu lado isso é só prejudicial para defesa e outra jurados todos olhando isso vendo essa discussão então isso é uma manipulação dos jurados está totalmente errado isso já causa uma nulidade eles foram influenciados por essa discussão quando então o juiz falou vou refazer falei excelência mais uma vez parece até uma um loop infinito falei excelência se o senhor refizer a pergunta eu vou sair do plenário não tem porque a defesa está aqui não tem porque a defesa está aqui o senhor só vai refazer o que beneficia a defesa a acusação não aí então o que a promotora falou pensou o que beneficia a acusação a defesa não é para beneficiar é que você falou aí o que beneficia a defesa e não a acusação então refazer a pergunta que beneficiou a defesa porque ganhamos ah tá entendi entendeu não que vai ser bom para a defesa isso foi aí então que a promotora percebeu acredito eu na maestria que a doutora Manuela é sensacional ela acredito eu que ela pensou opa peraí eu devo estar causando uma nulidade aqui eu estou influenciando os jurados ela veio até a mim e falou doutor calma vamos deixar para lá vamos continuar todos os quesitos depois a gente tira os jurados e a gente conversa aí eu falei doutora não vai refazer essa pergunta não vai refazer e fui categórico não vai fazer porque se refizer eu vou sair eu vou abandonar ela calma calma porque ela percebeu que ela estava manipulando os jurados ali depois continuou as perguntas voltou para o juiz o juiz perguntou tem algum acordo entre vocês refaço a pergunta falei excelência não óbvio que não a defesa fala que não e então ela fala o juiz fala então não vou refazer vou constar os protestos da promotora mas não vou refazer se refizesse seria uma nulidade absoluta claro mas só isso para mim já prejudicou já prejudicou porque ainda tinham para julgar a Karina e Guilherme e os jurados já estão ali será que a gente fez besteira será que acham que a gente fez besteira eles não podem ser manipulados dessa forma então para mim isso já é uma nulidade gritante talvez até mais do que o desmembramento do processo na hora da votação sala secreta ninguém pode influenciar interferir nem falar nada é jurados e juiz teve uma discussão entre acusação e defesa em frente aos jurados com o juiz dando opinião eu vou refazer peraí o jurado já está olhando um para o outro falando e aí será que a gente errou será que eu votei errado será que eles não acham que eu fiz o certo será que lá fora vão me julgar por ter feito isso você já influenciou os jurados para mim essa nulidade é gritante ou seja essas vão ser as suas argumentações para pedir nulidade todas essas os três foram condenados há quanto tempo a Karina 61 74 eu não vou lembrar agora os meses a Ana Flávia 61 não é isso 61 e Guilherme 56 o Guilherme foi menos porque nele foi visto que ele tem uma coisa da idade ele tem uma idade ao tempo do fato ele era menor de 21 e aí ele é 56 a Ana Flávia 61 e a Karina 70 e cacetada e quatro anos ninguém aí sai antes de 30 anos de cadeia na nova lei hoje é assim é que eu já estou pensando no recurso e tem coisa ali que eu vou diminuir mesmo que eu não pense em anular ou que eu não consigo anular eu quero diminuir essa dosimetria que para mim apesar de garantista o juiz eu acho que ele foi equivocado em alguns cálculos mas eu tenho quase certeza que esse júri vai ser anulado bom você me falou isso uma vez e acertou teve uma pessoa no júri que em uma das pausas eu saí acho que se eu não me engano era para o almoço ela doutor eu vi o senhor no Beto uma vez acho que foi na primeira entrevista o senhor prometeu que ia anular olha aí eu disse é um júri de muita mídia não tem como a gente está tratando ali com pessoas humanas são os assistentes é a acusação é o juiz são os jurados sim é muito eu sempre acho muito ruim o jurado votar depois de tantas horas as pessoas cansam tem sono dormem querem ir ao banheiro querem ir para casa então eu acho que eu citei isso eu citei um filme na minha sustentação oral O Júri Ah, O Júri sim, o filme O Júri que inclusive assisti ontem porque eu lembrei do filme e quis assistir novamente o que você joga a escolha dos jurados é claro o júri é feito para isso o filme trata disso da escolha dos jurados profissão o jeito que é como é tudo e uma das coisas é você brigar a favor do cansaço sim se te interessa se dormir se dormir você anulou tem uma série da Netflix que é belga que eu acho que são os 12 jurados uma coisa assim uma série ótima que mostra a vida dos jurados por conta de um de um julgamento super importante é interessante porque são as peças fundamentais de tudo aquilo no filme até trata que como é um júri civil na primeira noite ou primeira e segunda noite eles vão para casa almoçam e jantam com as famílias e aí depois eles lacram o júri porque viram interferência de fora lógico o júri é um cara que está julgando ali uma coisa que ele não conhece ele não vê todo dia eu nunca vou poder ser eu também não posso porque eu tenho você é advogado do criminalista mas eu imagino eu faço crime só que eu vou perguntar sai porque eu gostaria de ser jurado eu gostaria de ter essa essa experiência e poder mas é que eu só que é o seguinte eu posso perguntar não posso imagina perguntando perguntas não tem o caso do O.J. Simpson tem o caso do O.J. Simpson que um jurado é tirado porque ele fazia anotações para um livro isso pode acontecer nada óbvio está de um dos jurados escrever um livro eu não poderia é uma pena gostaria de ser doutor a gente se vê em breve porque tem o julgamento do Juliano e do Jonathan fora os recursos essa possível anulação sai quando? não tem prazo mas se anular eles são soltos na teoria sim é como aconteceu o combate que isso na teoria sim na teoria eles devem ser soltos o Leandro Boldrini não foi solto ele foi permaneceram com ele preso vamos aguardar vamos aguardar esse é um caso que vai ainda tem história prazer ter você aqui e volte sempre com outros casos também e a gente se fala em breve com certeza desse caso porque tem coisa pela frente eu que agradeço Beto principalmente a voz que você dá para defesa acusação igualitária depois o doutor Leonardo contando todos os detalhes de como foi a atuação dele como foi a fala da Ana Flávia como foi Guilherme como foi Karina como foi Dona Vera e todas as outras pontuações ali como o Juliano e o Jonathan simplesmente não querendo mais a sua defesa e colocando uma confusão ali no ar e sendo desmembrado para agosto o próximo julgamento deles é dia 21 de agosto de 2023 pelo menos assim está marcado vamos ver a doutora Solange Beretta o que ela analisou como é que são as penas porque essas penas pode ter anulação não pode ter anulação o que pode vir a acontecer doutora Solange minha amiga é um prazer ter sempre você aqui com a gente no canal mesmo à distância mas ainda bem que o Zoom existe em curta tudo você conseguiu dar uma olhada porque infelizmente esse júri não foi transmitido não entendo porque São Paulo está no fim da linha no fim da fila outra mão da história eu tenho assistido júri inclusive do Amapá transmitido ao vivo depois a gente pode recorrer da gravação é maravilhoso ótimo excelente mas infelizmente não sei só a Elize não foi gravada integralmente ah não só tinha só tinha imprensa lá dentro só tinha imprensa mas também não foi televisionado gravado nem dos Nardone nenhum nem Suzane nem nada bom espero que aqui fique o convite para o estado de São Paulo do qual fazemos parte inclusive você de alguma maneira porque você é paulista é que nos dê essa possibilidade de podermos todos assistir a um júri ainda mais como o da família Gonçalves o que você achou do que você conseguiu ler da ata e tudo mais desse júri o que ele te trouxe de elementos já ele me trouxe de elementos com relação às votações dos quesitos que havia pelo menos dois jurados com a intenção de absolver a Ana Flávia nós temos aqui a Ana Flávia no quesito referente ao homicídio da Flaviana nós temos pelo menos um voto pela absolvição dois votos pela não autoria né e isso é uma constante né com relação ao Romo Iuki a mesma coisa quatro votos pela autoria e dois não e temos também dois votos pela absolvição e quatro não então você percebe pela dinâmica e é o que vem que haviam dois jurados ali pelo menos dois né mas como ele se repete de uma forma é eu percebo até com relação aos outros crimes que eram imputados também a ela uma regularidade né é claro que o juiz quando ele abre os votos ele termina a apuração ao chegar na maioria de votos né então há casos assim é quatro por exemplo vou citar um exemplo homicídio da Flaviana quatro a dois pela não pela autoria ou seja dois jurados entenderam que ela não foi autora da morte da Flaviana ao mesmo tempo no quesito é relativo a absolvição que é um quesito genérico nós temos um voto pela absolvição e quatro pela condenação talvez se fosse se desse continuidade a abertura dos votos talvez nós tivéssemos aí um cinco a dois pode ser é é uma ilação mas pode ser aí com relação às qualificadoras deu tudo quatro a zero o que não impede de haver também votos pelo não reconhecimento dessas qualificadoras é porque no sete quando você já tem a maioria para de contar nesse aqui quarto voto é como são sete votos quando da maioria para mas como nesses primeiros nos quesitos do Romoyuki e da Flaviana não deve ter sido tudo sim ou tudo não foram abrindo todos aí a gente consegue saber o sete e no caso do o sete não nós paramos no sexto ah então ainda pode ter um quatro a dois mas eu não acredito que houvesse um terceiro voto pela absolvição ou um terceiro voto pelo não reconhecimento da autoria porque se não ele se repetiria nas outras votações é possível né mas não acho assim muito provável a possibilidade havia né mas ficou bem clara essa disposição por parte dos jurados com relação a a Ana Flávia e ela foi inocentada pelo os jurados colocaram ela como não autora da morte do irmão do exatamente nesse caso eu não sei como a gente não assistiu os debates né seria muito bom se pudesse assistir presidência do tribunal de justiça de São Paulo por favor gravem os julgamentos né eu não tenho como dizer se alguma coisa que foi falada durante o debate tenha influenciado os jurados ou se os jurados ali erraram eu acho que erro não deve ter sido porque foram quatro votos né são muitos votos né e ele vinha numa regularidade eu achei estranho mas essas coisas infelizmente no júri acontece tá isso infelizmente no júri acontece a gente não pode nem dizer que foi um júri que avançou a madrugada e que daí os jurados estivessem muito cansados também não houve réplica nem réplica que pudesse causar esse cansaço nos jurados né mas é uma taxinha de surpresas daí nós temos outra questão também por exemplo na destruição do cadáver né nós temos com relação a Flaviana também um voto pela não autoria né e no Romiu que não foi 4 a 0 4 jurados entenderam que ela participou da destruição do corpo do pai ela Ana Flávia ela Ana Flávia por enquanto só falando da Ana Flávia e com relação a autoria no no tocante a Flaviana um jurado entendeu que ela não não foi autora né no no caso do Juan a mesma coisa autoria 4 votos sim 1 voto não então você percebe claramente que havia um dois eu acredito no máximo dois jurados que estavam bem discordantes com relação à acusação né no tocante ao roubo a mesma coisa né no roubo aparece um voto pela absolvição da Ana Flávia então você vê que é uma constante né e também um voto pelo não reconhecimento da causa de aumento prevista no no artigo 157 que é o roubo no tocante ao uso de arma então você vê que sempre tem um um teimoso tem um que tem um que vê a Ana Flávia fora do crime é isso? Exatamente no tocante a associação criminosa nesse foi 4 a 0 tudo né então 4 a 0 para condenar 4 a 0 para autoria mas você vê que tinha uma ou duas né acredito eu que duas né vozes dissonantes no tocante a Karina também no homicídio da Flaviana né do qual a Flaviana foi vítima também um jurado entendeu que ela não era autora então você vê que e provavelmente é o mesmo jurado né provavelmente no caso do Romiu que não né ficou tudo 4 a 0 mas por que nós não abrimos mais votos pode ser que na abertura da totalidade nós tivéssemos aí um ou dois acredito eu que dois votos dissonantes da tese da acusação com relação a isso nós estamos falando da Karina agora né com relação a destruição do cadáver da Flaviana né no tocante a Karina foi 4 a 0 pela autoria e 4 a 0 pela condenação ou seja zero votos para absolvição mas no cadáver do Romiu tinha um voto pela absolvição então você veja que tinha alguém ali que uma ou duas pessoas claramente querendo votar contra a tese do Ministério Público né não sei é cabeça de jurado cabeça de jurado né nós precisávamos assistir o júri para ver se a gente encontra algum ponto que talvez tenha feito tenha trazido essa dúvida trazido essa dúvida né e portanto a absolvição no tocante ao corpo do Juan 4 a 0 como o da Flaviana no tocante ao roubo deu tudo 4 a 0 para condenar a Karina quanto ao Guilherme também nós encontramos uma voz dissonante no tocante a destruição do cadáver da Flaviana um jurado votou que o Guilherme não foi o autor e um jurado votou pela absolvição e do corpo você veja como são dois jurados e com relação ao corpo do Juan dois jurados entenderam que o Guilherme não foi o autor e é o que mostra a tendência de dois jurados mas a gente não consegue ter a certeza absoluta porque não abriram todos os votos mas eu quero crer que dois jurados ali estavam totalmente a favor das defesas até indo contra a prova dos autos até o vulgo era admitido pelas defesas e eles será que eles ficam olhando muito o Juliano e o Jonathan que não estavam no julgamento porque alguém roubou alguém matou e alguém não cultou essas duas pessoas podem ter olhado pode ser o Juliano e o Jonathan pode ser pode ser pode ser que eles se vamos supor estivessem estivessem no julgamento os outros dois réus os outros dois não tivessem nenhum voto é possível é possível é uma coisa que eu tenho ouvido recorrentemente de advogados criminalistas principalmente como eu ouvi do doutor Leonardo no caso da defesa da Ana Flávia e do Guilherme como eu ouvi também do doutor Rodrigo o advogado da Flor de Lis da porque que no Brasil não é o voto único vamos dizer assim o voto unânime né como é nos Estados Unidos que todos os jurados tem que votar igual o que que você acha você que esteve ali dentro brigando voto a voto você acha você acha que é mais seria melhor para a justiça que os jurados tivessem a obrigação de ter um único voto entre todos ou seja um voto unânime ou a forma que o Brasil faz não tem problema nenhum para a justiça em si veja nos Estados Unidos para a condenação é necessária a unanimidade né mas também lá há um porém os jurados que comunicam entre si eles conversam sobre o processo eles discutem o processo né então é você já deve ter assistido acho que aquele vários aquele juramento que eu achei o máximo eu acho que é o Jack Lemmon que faz acho que são os 12 jurados uma coisa assim em que um jurado consegue é um juramento mudar todos todos os 11 todos os 11 pensam em guarda e um mostra mas há uma outra coisa que me apontam também é que os nossos jurados aqui não leem o processo não veem as provas nos Estados Unidos eles eles leem o processo antes do julgamento seria melhor o jurado conhecer durante durante por isso que a deliberação deles é tão demorada né a deliberação deles em vários casos ela leva dois, três, quatro dias né primeiro porque eles ouviram né tudo foi exposto pra eles e depois eles têm como cotejar no processo né qualquer dúvida qualquer discrepância entre entre depoimentos né eles vão discutir não querendo não sei talvez eu possa ser mal entendida mas nós temos uma uma cultura diferente do americano né eu não eu não sei ao certo como é feita a escolha dos jurados os nossos jurados aqui existem uma lista geral né de jurados que é sorteado todo ano eles são divididos entre os vários júris que irão ocorrer naquele ano cada comarca faz o seu sorteio e tudo mais nós temos assim normalmente se pega a lista de eleitores né então você e o nosso o nosso princípio né no júri é que o povo jude né diferentes raças credos idades formação né enfim é uma amostra da sociedade se nós sectarizarmos isso é péssimo né se nós termos assim não somente universitários né ora não representa a sociedade então você pega representantes por exemplo eu fiquei sabendo por fonte segura de que a última lista de jurados foi sorteada em um tribunal em São Paulo foi somente de funcionários públicos municipais certo você está sectarizando lógico por quê porque até a questão ideológica a ideologia política sim você é um ser inteiro você é um ser inteiro exatamente né então se você é dizem que são só professores né professores da educação infantil né do ensino fundamental ensino médio e tal você tem um perfil ali você não pode ter um perfil único por isso que se buscava dentre os eleitores porque ali você tem o comerciante enfim você tem a mais variada playa de profissões de idade e tudo mais né eu acho uma pena se isso foi feito realmente eu acredito que tenha sido feito porque minha fonte é muito segura é uma pena perde a justiça perde a justiça né então eu não sei no Brasil essa discussão por exemplo você pode ter de repente no meio desses 12 jurados né vamos trazer o modelo americano para o nosso você pode ter alguém que seja extremamente influenciador dominante e ele consiga levar pessoas com menor grau de cultura de entendimento de paciência a mudar a sua compreensão é porque uma pessoa pode inclusive mudar tá bom se tem 10 sim eu sou não então põe sim é que eu quero ir embora para casa é exatamente que foi naquele filme o julgamento que o pessoal falou assim não ele é culpado ah não e o réu era um negro inclusive e tudo né e eles falaram assim como assim ir embora por que ir embora mais cedo né não não estavam se dedicando realmente ao ato de julgar né utilizando estereótipos inclusive no julgamento né mas esse é o nosso sistema eu particularmente eu acho que funciona eu vejo sempre a pessoa vai votar pelo que ela pensa sozinha ela não precisa entrar em desacordo com ninguém teve bastante confusão nesse júri né teve que eu te mandei ali teve gente com iWatch que é praticamente um celular parece que jurado pode ter dormido teve o depoimento da dona Vera não foi gravado teve que fazer de novo teve vários Juliana e Jonathan destituem a sua defesa minutos antes de começar o quanto que esse tipo de incidentes podem até chegar a anular um júri como esse veja na ata de julgamento não constaram esses incidentes nem o celular nem o relógio não e o que vale é a ata é a ata é a ata por isso que esses julgamentos que são filmados e gravados muitas vezes o juiz fala eu só colocarei na ata aquilo que for extremamente necessário porque tudo está gravado eu não preciso colocar na ata o desembargador no eventual julgamento de recurso ele tem tudo o que aconteceu né então isso é ótimo porque senão existem júris em que os advogados eu quero que conste na ata eu quero que conste na ata eu quero que conste na ata meu Deus é uma aquela coisa de condomínio que conste na ata que a piscina não está tudo vira ata então por exemplo eu não vi na ata a a ocorrência do jurado que tenha porventura dormido dormido se isso estivesse na ata isso seria oficial né então vai ficar o dito pelo não dito a utilização de um 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 iWatch um Apple Watch um Apple Watch que dá acesso a internet a informações a internet e tudo mais qual era a outra a questão da não gravação a questão da não gravação veja isso ocorria também no tribunal onde eu trabalhava e existiam casos em que não se percebia que não foi gravado e num júri meu isso causou um prejuízo imenso por quê? porque depois a testemunha havia falecido e eu não tinha aquilo para resgatar né nem o desembargador para analisar o recurso porque ele não tinha aquilo para ver ou escutar então é uma cautela que o juiz sempre tem que tomar se está sendo gravado ou não ali se percebeu no ato e se reproduziu não há nenhuma nulidade com relação a isso tem alguma o fato de um menino o menino desculpa o fato é o menino o Juan o irmão da Ana Flávia não ter sido dado a a Ana Flávia que ela é autora da morte do irmão isso pode vir a solicitar uma anulação uma revisão de pena como é que se dá isso por parte da acusação aí teria que o Ministério Público recorrer né da 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 decisão né dos jurados e pedir a anulação porque foi manifestamente contrária a prova dos autos esta decisão né porque ora se os outros dois foram mortos por ela porque que o o Juan que estava na mesma situação fáctica não foi morto por ela né porque as três mortes são ligadas interligadas e você não sabe nem a ordem direito delas a não ser pelo que o Juliano e o Jonathan falam né exatamente então isso foi algo assim que eu achei muito interessante ah por exemplo na associação também voltando aos quesitos houve uma absolvição com relação ao Guilherme na associação criminosa tá vendo olha aquele umzinho né ou os dois né que eu acredito que são dois jurados aqui né então eu eu acredito que a promotora de justiça vai recorrer com relação a Ana Flávia né no tocante à morte do Juan eu acredito que sim se o júri é anulado eles podem ser soltos não porque eles foram condenados não e veja até agora a prisão dele é a prisão de todos é uma prisão cautelar né não é existe nenhum novo elemento que permite que aquela prisão cautelar seja revogada mais ou menos como o Leandro Boldrini sim o Leandro Boldrini foi anulado mas ele não foi solto exatamente a boate que isso foi porque eles inclusive estavam voltaram eles estavam soltos né foi anulada eles conseguiram um habeas corpus para não serem presos no dia do júri né e permaneceram presos é diferente porque eles foram presos lá para trás foi concedido um habeas corpus houve a condenação o juiz ia prendê-los em plenário mas os advogados se anteciparam e pediram ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul um habeas corpus para que em sendo condenados eles pudessem recorrer em liberdade interessante o que você traz aqui não existe motivo novo que anulasse uma medida cautelar feita antes para a prisão eles permanecem as mesmas coisas ordem pública é todo aquele monte de coisa exatamente ser anulado não significa ser solto como muitas pessoas falam tá bom não não significa em hipótese alguma outra questão que eu achei assim interessante é que as penas né muito eu ia entrar agora a dosimetria foi boa quer perguntar alguma coisa? não, era exatamente isso o que você achou das penas? olha eu particularmente sempre entendo que os juízes os nossos juízes fazem fábula rasa do artigo 59 do Código Penal que são as circunstâncias judiciais veja há um regramento no Código Penal né e toda uma sistemática para se aplicar a pena são três fases a primeira fase o juiz levará em conta as circunstâncias judiciais certo? na segunda fase ele vai levar em conta as agravantes e atenuantes e na terceira fase as causas de aumento e diminuição de pena nessas três fases as circunstâncias judiciais elas podem ser desfavoráveis ou favoráveis ao réu as atenuantes e agravantes que no caso agravante ela é prejudicial e atenuante é favorável e as causas de aumento e diminuição de pena que também podem favorecer ou desfavorecer o réu o que que eu vi aqui com relação ao homicídio eram três qualificadoras uma qualificadora ela vai qualificar o crime ou seja ela vai tirar o homicídio daquele patamar de seis a vinte anos e trazer o homicídio para o patamar de doze a trinta anos todos os crimes de homicídio qualificados a pena se inicia com doze anos e para que se inicie por doze anos eu preciso ter uma qualificadora como quando eu tenho três qualificadoras uma qualificadora vai servir para isso para qualificar e as outras duas qualificadoras vão ser levadas em consideração na em outra fase do 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 da 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 aplicação da pena então só para ter uma ideia aqui por exemplo no homicídio só para um exemplo que serve para todos tá no homicídio da nós vamos ver aqui da Ana Flávia da Ana Flávia o homicídio da Ana Flávia tá aqui a pena base dela tá foi fixada em dezoito anos tanto dela quanto de todos os outros dois a pena base veja ela começa com doze o que que a juíza fez ela levou em consideração as outras duas qualificadoras para subir de doze para dezoito entendeu entra nas circunstâncias judiciais tá muito bem aí só que no meu entendimento a juíza poderia ter feito uma análise também eu preciso ver o que que existem nos áudios né no tocante a personalidade do autor as consequências do crime as circunstâncias do crime se a juíza levasse isso em consideração é o juiz é o juiz ah desculpa desculpa é que a promotora é a promotora é a promotora é que eu tô viciada em juíza mulher mas eu soube que o juiz foi foi se saiu muito bem conduziu muito bem o julgamento se ele tivesse feito uma análise mais criteriosa esta pena base poderia ter sido elevada a 20 22 anos no meu entendimento as consequências do crime né as circunstâncias como este crime foi praticado a personalidade demonstrando a frieza né ela utiliza a premeditação mas ela desculpa ele utiliza a premeditação pra demonstrar talvez a frieza mas enfim ele não utiliza a premeditação no tocante ao volvo por exemplo né ele utiliza aqui eu na minha opinião mas eu sempre fui uma crítica muito ferrenha e a maioria dos promotores é também com relação a atuação do juiz quando ele faz a análise das circunstâncias judiciais é ali que o juiz tem uma liberdade maior ali ele tem como analisar claro que existem parâmetros doutrinários parâmetros jurisprudenciais mas é ali o juiz ali ele pode diante de tudo que ele apura dos autos fazer uma análise melhor então na minha opinião a pena base poderia ter sido fixada em 20 22 anos mas sem sombra de dúvidas por conta das consequências por conta das circunstâncias né e foi quanto tempo que foi a base dele você fala em 22 anos na base ele foi 18 anos 4 anos a menos tá é na minha opinião veja minha opinião né muito pessoal e é claro que eu enxergo mas a sua opinião é embasada a sua opinião é embasada você como promotora não é só na minha opinião eu Beto Ribeiro cidadão comum acho que não tem que ter prisão perpétua você sabe do que você tá falando a minha opinião é a base prisão base é qual perpétua daí a gente começa a conversar acredita em outras vidas quando voltar já vai preso de novo então assim eu participo dessa ideia a sua a sua tem lógica né a sua não tem achismo você tem uma opinião formada você não tem achismo você tem a personalidade você vai analisar o caráter aí é filha e tudo mais sim a conduta não o fato de ser filha você tem a fase certa para analisar tá você já tem na segunda fase mas por exemplo quer ver uma conduta social que pode favorecer o réu no artigo 59 nessa primeira fase um réu que ele é atuante na sociedade ele tem projetos sociais muito claros e ele é muito atuante é uma pessoa que os vizinhos vêm depor e dizem é um excelente isso é levado em consideração nas circunstâncias judiciais entendeu tá ao passo que se eu tiver testemunhas que vem ele arruma confusão em todo lugar onde ele vai ele é um péssimo vizinho ele destrói a Karina a Karina teve isso porque a própria dona Vera no depoimento dela mostra que se a Karina não existisse a família dela estaria viva logo ela mostra que talvez minha neta não matasse a Karina é fator fundamental a amiga da Ana Flávia mostra o quanto que ela brigava com a Ana Flávia e brigava inclusive com ela a amiga por ciúmes e a própria Karina no seu depoimento diz que ela cuidava os cartões de crédito o dinheiro tudo da Ana Flávia ficava com ela para a Ana Flávia não ficar gastando é mas a gente é exatamente você tem aí a personalidade um desenho de uma pessoa sargentona como diz a própria dona Vera a própria Ana Flávia a própria Ana Flávia a dissimulação dá para você fazer uma análise agora vou te dizer uma coisa dá trabalho dá trabalho mas é aquilo que eu digo o juiz enquanto ele está presidindo o júri ele já vai adiantando a sentença dele ou para um lado ou para o outro ele já faz um boneco ele já tinha elementos ali para fazer uma análise mais criteriosa da conduta social da personalidade das circunstâncias do crime das consequências do crime isso já pode ficar pronto sabe porque você já tem o elemento ali todo juiz já começa a fazer a sentença para os dois lados é claro como ele tem uma visão muito ampla de tudo ele já sabe mais ou menos para que lado que vai essa sentença existem aqueles que ele vai e fala assim não sei aqui é bola dividida é bola dividida e eu vou fazer as duas sentenças apesar de que a sentença de absolvição no júri é mais fácil de ser feita acabou não tem nada exatamente ou seja a dosimetria você acha que deveria ter sido mais alta a pena eu acho que nas circunstâncias judiciais o juiz poderia ter explorado mais e elevado a pena base na segunda fase em que vão ser analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes por exemplo ele foi muito correto na aplicação a Ana Flávia tinha contra ela duas agravantes que era a relação dela com as vítimas com os ascendentes ela matou pai e mãe não é previsto o crime contra o irmão como sendo uma agravante mas contra ascendente descendente sim ou seja contra pai mãe avô né bisavô filhos netos bisnetos né e também porque ela abusou né prevaleceu das relações domésticas de hospitalidade né não era relação doméstica de coabitação mas de hospitalidade o que é empregado também é um amigo seu que vai na sua casa ele se prevalece né daquela situação para praticar um crime e esta esta agravante foi aplicada a Karina então ela tinha uma agravante para Karina e uma agravante e duas agravantes para Ana Flávia o Guilherme não tinha nenhuma dessa não até porque ele nunca conviveu na casa e ele era menor de idade menor de 21 anos é a primeira vez pelo menos que eu tenho desses grandes casos que quem se quem mais vai se beneficiar com a morte da pessoa financeiramente tem uma pena menor do que a outra pessoa que participou a Flávia tem uma pena menor do que a da Karina não é bem isso é uma é uma visão muito parcial por quê na verdade a pena dela é menor porque foi reconhecido que ela não praticou o crime contra o irmão só por isso se ela tivesse tudo igual ela teria sido maior mas eu provo que é aqui no caso do homicídio praticado contra a no caso do homicídio praticado contra a mãe contra a mãe veja ela foi condenada ela foi a mãe e o pai dois homicídios certo a pena dela foi de 48 anos dois homicídios a Karina por três homicídios foi 63 na verdade a pena de um homicídio para a Ana foi de 24 anos para a Karina de 21 e para o Guilherme 15 ora se eu tivesse multiplicado por três os 24 anos ela estaria maior a dela era maior individualmente foi maior a pena dela por quê? porque ela tinha circunstância maior número de circunstância agravante do que a Karina certo? na terceira outra coisa você falou da menoridade né na segunda fase como eu falei você vai analisar as agravantes e atenuantes ser menor de 21 anos é uma atenuante né não foi aplicada a atenuante foi aplicada a atenuante por Guilherme o Guilherme pegou ele não foi fixado 18 anos como pena base só que a pena dele acabou sendo de 15 anos por cada homicídio por cada homicídio o juiz reduziu de 18 para 15 anos depois desses 15 anos foram multiplicados por 3 isso me lembrou o caso que nós fizemos da lampadada na Paulista assistam a doutora Solange aqui dá um show que foi um caso que ela fez do menino que levou a lâmpada na cara no meio da Avenida Paulista ela explica o que significa essa dosimetria para quando você tem menos de 21 anos de idade então aqui o que aconteceu aqui foi levado em consideração ele tinha uma circunstância atenuante em favor dele já a Karina e a Ana Flávia tinha a Ana Flávia duas circunstâncias agravantes e a Karina uma circunstância agravante aí na terceira fase não havia nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena então em todos os crimes a Ana Flávia foi teve uma pena maior veja maior individualmente porque ela foi absorvida no tocante e a morte do irmão mas quer ver no roubo no roubo ela ela teve uma pena de 10 anos 4 meses e 13 dias a Karina teve de 8 anos 10 meses e 20 dias o Guilherme teve de 8 anos 10 meses e 20 dias também tá no caso da destruição de cadáver a Ana Flávia teve uma pena de 1 ano e 9 meses a Karina de 1 ano e 6 meses e o Guilherme de 1 ano e 4 meses tá e no roubo foi levada em consideração a confissão como uma atenuante para a Ana Flávia para a Karina né e no caso do Guilherme não foi reduzida a pena pela menoridade por quê? porque ele tinha uma agravante e uma atenuante então uma compensava a outra entendi né o fala desculpa te cortei não 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 por favor ok teve um ponto que foi importante também que foi o desmembramento do julgamento o Juliano e o Jonathan saindo para agosto fica aqui o convite da gente tentar ir apesar de que eu vou estar viajando dia 21 dia 21 de agosto isso é ruim para o júri é problemático isso pode mudar se eles chegarem lá dia 21 e falar ó vou contar aqui só eu e ele que matamos ninguém matou o pai e mãe de ninguém fomos só nós dois esse tipo de confissão ele precisa ter prova não basta somente as pessoas assumirem a confissão ela é um meio de prova ela é um meio de defesa mas ela é um meio de prova só que ela não é uma prova absoluta eu posso estar recebendo aí um valor alto eu posso enfim nós temos pode estar sendo alguém aqui fora da minha família pode estar sendo ameaçado eu falo isso que não adianta você só assumir um crime você precisa provar que você fez exatamente exatamente então veja para defesa eu acho que quanto maior o número de réus pior é tá porque veja a acusação ela faz uma acusação em bloco ela vai ao contar a história na história que ela vai expor aos jurados ela simplesmente vai inserir mais dois agentes e o tempo dela né no caso é de duas horas e meia a primeira fala e ela insere para os advogados isso vai ter que ser dividido entre mais defensores concorda? sim então o tempo de fala fica muito reduzido eu particularmente eu acho que deveria haver uma um ajuste com relação a isso sabe porque por vezes você não dá chance para que todos possam expor a sua tese né se nós temos cinco réus e cada réu tiver um advogado veja eu vou dividir duas horas e meia né porque mais de um réu você passa a ter duas horas e meia né eu vou dividir entre cinco pessoas né e no caso do promotor ah mas o promotor também vai ter que falar mais mas ele consegue na minha opinião pela minha experiência profissional você consegue encaixar né é diferente de você seccionar não e é uma coisa assim eu vou contar uma história como esses três foram mortos por estes cinco eles chegaram pararam o carro os três desceram entraram na casa fizeram um assalto pegaram a Karina subiu com o pai com o filho junto com Juliane com Jonathan entre esses cinco aqui não peraí não eu Ana Flávia ficava fiquei aqui embaixo não fiquei lá em cima exatamente começa a dar exatamente exatamente agora aqui me pareceu que a questão de tempo não foi um problema foi algo que me chamou a atenção também o julgamento foi rápido né então você sabe uma coisa essa aula eu estou fora de sim que vai dar fora de sim que de novo estou com delay que a sensação que eu tenho que eu estou com delay ali na TV está normal então está amor a gente vai ter que só encerrar daqui a pouco eu só vou falar da questão da questão do debate eu acho que essa questão do tempo não me pareceu ser um problema para a defesa porque veja a promotora de justiça ela utilizou duas horas e vinte e dois minutos ela e o assistente de acusação sete minutos né então o assistente de acusação provavelmente fez uma explanação extremamente curta até mesmo porque existe sempre um acordo né entre o promotor às vezes o próprio advogado não é um advogado talhado para falar em plenário não tem tanta experiência o assistente eu digo sempre o seguinte Bebro ele é excelente para municiar o promotor de justiça ficar de olho no processo e municiar de informações de documentos daquilo que ele pode obter junto à família sim mas nem sempre em plenário ele é alguém que ajuda eu já cansei de ver júri na maioria das vezes em que o assistente até atrapalha o promotor de justiça mas também já vi júri né foram muito poucos em que o assistente se saiu melhor que o promotor agora veja só sabe quanto tempo a defesa falou a defesa da Ana Flávia no tocante a Ana Flávia falou 37 37 minutos né a Karina a defesa da Karina falou 51 minutos e a defesa do Guilherme que era o mesmo advogado mas ele pode né se que a Anai pode cortar né no caso pelo que consta da ata foi cortado falou 26 minutos sabe quanto tempo ainda tinha a defesa para falar 36 minutos no total meu Deus é mais de meia hora talvez talvez penso caiu comigo né que a promotora de justiça não antecipou que não iria a réplica talvez eles esperassem que ela fosse a réplica e daí eles teriam a tréplica seriam mais duas horas não sei né às vezes o promotor antecipa eu nunca antecipei né e se eu achasse que tava bom eu não ia mas invariavelmente os advogados sabiam que eu ia a réplica né um dia que eu não fui o advogado se exaltou ficou muito bravo no júri a senhora sempre vai a réplica como que hoje não eu quero a tréplica mas eu não quero a réplica nem réplica né só que ele tinha deixado muita coisa pra falar na tréplica confiando que eu iria a réplica né eu não sei aqui se houve um acordo se não houve enfim o que eu te digo é o seguinte 36 minutos deixaram pelo menos é o que consta na ata deixaram de ser utilizados pela defesa não sei por qual motivo eles não tinham mais nada a falar eles votaram todos os argumentos o que eu acho muito difícil né porque a gente gosta de usar todo o tempo né você vê aqui eu pedi sempre mais tempo e eles não utilizaram também me chamou a atenção a o tempo utilizado nos interrogatórios a Ana Flávia falou por 53 minutos no seu interrogatório a Karina por uma hora e 24 minutos mas ela é prolixa mesmo ela é do meu time e o Guilherme não doutora você você não é prolixa você tem o que falar a Karina ela gosta de falar é é é diferente eu vi os depoimentos dele antes ela fica tentando o tempo inteiro se reorganizar pra ver se ela está te pegando eu assisti também é diferente é diferente mas o Guilherme pouco tinha a dizer porque falou 15 minutos agora veja eu não não constou da ata né mas eu quero crer que nenhum deles quis responder as perguntas do Ministério Público é mas eu te conto porque eu perguntei isso para o Leonardo o Leonardo o Ana Flávia e o Guilherme só responderam perguntas do Leonardo e do juiz e a Karina houve uma confusãozinha lá até com relação a defesa da Karina nas reperguntas da Ana Flávia é quais confusões eu me perdi sim porque é o seguinte quando a Ana Flávia foi ser interrogada o advogado da Karina quis fazer perguntas eu creio que ele até chegou a fazer algumas mas depois ficou claro que a intenção dele era pegar a Ana Flávia no contrapé o que favorecia a Karina e o doutor Leonardo disse que não que ela não ia responder exatamente e ela fazia menção de querer responder e o doutor Leonardo disse então eu vou abandonar o plenário o juiz até chamou atenção disse pra ele que era direito da ré não responder as perguntas porém não era direito dele de calar a acusada então houve esse esse também foi um detalhe interessante do júri né e então ninguém respondeu a Karina respondeu a Karina acho que respondeu perguntas também mas não no Ministério Público é pelo que eu entendi sim eu sei que é que essa acontece eu não entrevistei ninguém da Karina eu acredito que não pelo tempo eu acredito que não porque não dá é interrogatório que dá pra durar três, quatro horas ali pra ficar sugando e hoje em dia os advogados claro que eles tem os motivos deles né mas eu creio que talvez seja meio equivocado acho que isso favoreça a instruir os seus clientes a não responder perguntas eu sempre pergunto eu pergunto pra todos eu perguntei hoje também pro doutor Leonardo tá aqui no programa eu perguntei já pro doutor Daledoni eu pergunto pra todo mundo por que perguntei também pro doutor Rodrigo o advogado da Flor de Lis por que não responder perguntas do Ministério Público? eles sempre me dizem que as pessoas estão nervosas e que podem errar eu falo mas se a verdade é uma eu não vou errar a verdade você não vai me fazer falar que eu matei o motivo não é isso o motivo é que o promotor é claro que vai fazer vai colocar o dedo onde mais aperta né onde mais dói e aqui onde mais mostra o que ele fez exatamente então agora é claro que a nossa Constituição prevê o direito do réu ficar em silêncio e também que esse silêncio não poderá ser utilizado né contra ele não pode ser utilizado contra ele na argumentação mas você acha mas aos olhos dos jurados dos jurados se eu tô lá como jurado e a outra não quer falar eu falo por que ele não quer responder exatamente e veja às vezes até uma atitude mais agressiva do promotor de justiça ao fazer indagações pode antipatizar né antipatizá-lo perante os jurados claro né dependendo de quem é o réu só que existem casos em que eles sabem com certeza que o promotor vai fazer as perguntas que são clara né que fica clara a participação e tudo mais ainda mais de réus não assumidos né não confesso exatamente que negam a autoria aquilo que eu digo negar a autoria é uma das defesas mais difíceis que existe um último detalhe foram escolhidos dentre os jurados que compareceram né acho que foram 18 jurados três homens quatro mulheres tendo sido a recusa do Ministério Público uma única recusa de uma mulher e duas recusas da defesa de duas mulheres essas recusas elas se dão às vezes em razão da profissão às vezes até o próprio jurado pede para aquele dia não não o aceitar problemas particulares e essa é uma diferença que a gente faz e também aqueles em que pela profissão pela idade né o promotor ou advogado prefere recusar porque o caso pelo que ele entende será um caso tratado de forma mais benevolente ou o contrário né no caso da defesa então ele recusa a gente vai a gente vai fazer em breve um comentado apesar de que esse daqui já está gigantesco quase todo comentado mas a gente está indo atrás do material todo do julgamento para você poder fazer aquela sua grande análise que a gente gosta chegando esse material todo a gente daí a gente já marca para trazer mais porque são julgamentos também que ainda vai ter ainda tem a segunda parte agora vai que anulado vai que não é anulado o que que vai acontecer sinceramente qual a sua aposta se você pudesse apostar você acha que vai acontecer o que? vai ser anulado e vai ser rejuntado tudo? vai ser anulado por conta por conta da absolvição da Ana Flávia sim então somente por isso eu pelo menos não vi nenhuma anulidade não não vi nenhuma anulidade não vi eu vi um comentário porque daí eu vou caçando tudo que existe um comentário que eu achei que não não tem procedência né no sentido de que a Karina né quando percebeu que o júri que o Jonathan e o Juliano não seriam julgados em conjunto com ela Ana Flávia e Guilherme ela se revoltou e tentando que fosse feita o julgamento em conjunto né de todos ela dizer também que iria destituir os seus defensores né o que não seria uma estratégia inteligente porque isso não garantiria que houvesse a reunião lá na frente até mesmo porque em havendo recurso neste processo vai tem o tempo de julgamento vai ter o julgamento do de agosto do Juliano e do Jonathan de agosto dos outros dois não vai ser suspenso entendeu seria uma estratégia equivocada da parte dela né e teriam dito né pra essa pessoa né nesse programa que o juiz teria dito que ela não poderia destituir que ela teria que ser primeira interrogada e tal na verdade não foi isso que aconteceu né o que aconteceu porque daí depois eu vi entrevista com os advogados da Karina e o que os advogados da Karina disseram foi o seguinte que eles e o juiz conversaram com a Karina e expuseram pra ela que a destituição daqueles advogados naquele momento não atingiria o objetivo dela que seria um julgamento conjunto dos cinco réus e daí ela vendo essa realidade é uma pessoa inteligente acabou desistindo de destituir os advogados então a história não era bem aquela a história era um pouco diferente é o doutor Leonardo me explicou isso tem dois pontos o primeiro que eu falei isso aqui já conversei com outras pessoas também as minhas fontes tanto que eu nem fui no dia 12 que eu achei que não ia ter de novo além de eu estar com muita gravação não podia desmarcar até porque esse julgamento marca e desmarca há tanto tempo e eu tinha entrevistas pré-marcadas eu falei gente não vou desmarcar cinco pessoas e o que acontece é assim eu já tinha a informação de que o Juliano e o Jonathan iam destituir a sua defesa desde fevereiro quando era pra ter tido o julgamento e eu também tinha a informação a motivação a motivação também que foi confidenciada não a motivação eu não estava gostando não faço ideia mas eles iam destituir e a que a Karina também destituiria os advogados quando chegam ali no dia 12 o Juliano e o Jonathan destituem eles falam que a gente sai parece que foi uma confusão lá dentro bate-sela desbate-sela teve umas coisas teve uns barulhos eu não estava lá mas foi o que me contaram e a Karina pede se eles fizeram então eu vou fazer mesmo porque a Karina falou então eu quero juntar tudo aí o juiz explica você é o seu direito você pode tirar o seu advogado mas entenda que se você não estiver neste júri eu vou desmembrar de novo e você não será julgada com Juliana e com Jonathan eles vão ser em agosto e você vai ser em outra data daí ela percebeu que ela tem um julgamento sozinha ela não iria com os dois e os outros dois não iriam sair o Guilherme e a Ana Flávia ou seja de qualquer jeito seria feito naquele dia e ainda que haja recurso o recurso não será julgado até o dia 21 de agosto que possibilite o julgamento em conjunto exatamente e aí ela fica com os advogados e parece que teve algum outro momento que ela tentou de novo mas aí teve algum outro momento que ela tentou de novo e aí eram dessas duas e que ela foi avisada você vai beleza destitui só que você vai ser julgada sozinha é outra questão que também eu vi levantarem é o seguinte mas deveria já ter um outro advogado de stand-by para uma situação dessa gente não é jornal nacional que tem alguém não é assim não existe essa possibilidade você não pode ter um advogado um reserva que tenha treinado isso é custo gente e é custo do estado se for defensor público sim mas não é só custo também veja você vai ter sempre que ter alguém preparado sabendo todo o processo é descabido então ele já senta junto então ele vira um segundo advogado e senta junto exatamente sabe o que acontece doutora a gente são soluções que tentam arranjar para algo eu percebo que eu acho que fico muito feliz as pessoas gostam muito hoje de crime e tudo mais então a gente não tinha lá na época que falava somos 200 milhões de técnicos de futebol hoje somos 200 milhões de pessoas que entendem de crime são 220 são pessoas dando diagnósticos você é psicopata a gente já resolve já resolvi agora todo júri vai ter um advogado reserva vai ter um step não existe eu já vi uma situação em que isso foi feita foi feito isso uma única situação porque toda vez que era designado o júri que era marcado o júri o réu ia para o júri e ele instituía toda vez aí isso ocorreu virou estratégia pera um pouquinho veja nós não estamos ali brincando estamos trabalhando o fato eu perco o meu tempo estudando o processo o júri move toda uma estrutura tem luz ligada tem outro julgamento que não foi marcado por falta de pauta exatamente daí nesse caso e o réu estava solto aí é mel no azul como diz a Rosângela exatamente o que o juiz fez ele nomeou apesar da defensoria pública não ter aceitado declinou com as razões deles mas ele acabou nomeando a defensoria não aceitou mas ele nomeou então um advogado dativo para o caso mesmo sem ser o advogado do réu para que ele estudasse o júri para na hipótese do réu novamente fazer isso ele teria mas sabe o que pode acontecer Beto? o réu tem direito a escolher o seu advogado ele pode chegar não o senhor escolheu esse aí eu não quero entendeu? quando a gente sabe usar a lei só a nosso favor tudo fica mais fácil doutora Solange um prazer como sempre conversarmos juntos um beijo grande e até daqui a pouco bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado por favor não deixe de se inscrever curtir compartilhar ligar sininho marque nas suas mídias sociais nos marque nas suas mídias sociais seja o mesmo se não puder mas se não puder está tudo certo todo mundo tem seus perrengues chegando comigo até aqui no final você já me ajudou a fazer o canal que é nosso não é meu o canal tem dono sim a dona é Odete Roitman ela é a dona de toda essa coisa toda aqui então por ela por mim por vocês quem puder seja o mesmo se não puder está tudo bem se você chegou até aqui no final me diz o que você acha Ana Flávia é ou não culpada pela morte da família ou ela foi manipulada pela Karina o que você acha disso?